Alô amigos da Imagem TV, um grande abraço, muito boa noite. Nós estamos ao vivo do Estádio Municipal Vidal Ramos Júnior em Lages. Daqui a pouco a grande decisão do Campeonato Catarinense da divisão de acesso, primeiro turno do segundo jogo. Lembrando que o Internacional jogou no meio de semana em Jaraguá e perdeu de 1 a 0. O Internacional joga aqui por uma vitória no tempo normal, com qualquer placar, e depois então, na prorrogação, o empate será do Internacional. O Jaraguá joga por um empate nos 90 minutos. É esperado um grande número de torcedores para este grande jogo, em que o Internacional precisa da vitória para aí sim, com antecipação, com bastante antecipação, já garantir a sua vaga na final da terceira divisão. Nós estamos ao vivo, saudando os nossos internautas, você que está em Lages, você que está em qualquer parte do Brasil, lagianada, espalhada por todo o país. Sejam bem-vindos, já podem participar, mandem o seu recado, mandem a sua mensagem, nos ajude a fazer mais essa transmissão ao vivo, aqui do Estádio Vidal Ramos Júnior. Nós vamos então conversar com o Carlinhos Cruz, ele que faz parte do projeto Bom de Bola Futebol Clube, está conosco aqui na nossa gabine, para falar sobre a sua volta a Lages, sobre este projeto Bom de Bola, parceria com a Paraty. Tudo bem, Carlinhos? Primeiro, prazer falar contigo. Segundo, feliz por votar o Vidal Ramos Júnior, com a volta internacional. O Leão Baio, eu dizia agora aqui fora do ar, quantas vezes eu vim nesse estádio, muito jovem, gritava, colorado, colorado, um daqueles 150 fiéis torcedores. Fui gandula, jogador e treinador desse time. Estou muito feliz, toda a sorte do Internacional. E agora numa condição profissional um pouco diferente, coordenando e treinando o time profissional da Paraty, num projeto novo, a partir do Moleque Bom de Bola, que você conhece bem, que a partir de amanhã se realiza a etapa regional em Lages. E muito feliz também nessa caminhada. Você treinou o Inter quando, hein, Carlinhos? Rapaz, eu treinei Internacional em 1989. Pra não ser bem... 89, quase certeza que em 89 eu estive aqui. Na época eu tinha saído do Havaí, né? Tinha tido uma passagem aqui pelo Santa Cília, que era o time que iniciou na época. Passei pelo Inter e daqui segui minha carreira, graças a Deus. Então tenho orgulho de poder ter sido, volto a dizer, primeiro torcedor, gandula muitas vezes, acompanhante de treino, a maioria dos treinos aqui. Jogador, que eu joguei com o velho 7, né? Que o velho 7 foi meu treinador, joguei no Júnior do Inter e depois treinador. Então, muito feliz por ter essa passagem no time que... Muita gente pergunta, qual é o teu time do coração? O Internacional de Lages, sem dúvida nenhuma. Carlinhos, você teve a sua carreira de treinador toda ela espelhada no Nordeste, né? É, a gente, a partir da experiência Santa Catarina, o Havaí me deu a primeira oportunidade, né? Começamos a rodar, fui auxiliar do Lula Pereira, né? Que você lembra bem, muitos anos. Depois segui a carreira solo. E ele, como era nordestino, me encaminhou para o Nordeste. E lá, realmente, foram 12 anos de, graças a Deus, de um trabalho muito bonito. Um vice-campeonato brasileiro com Fortaleza, um acesso à primeira divisão, título pelos estaduais, Fortaleza, Alagoas, Sergipe. Então, uma passagem brilhante, uma passagem pelo Palmeiras, em São Paulo, e depois fora do Brasil. Eu estive nos Emirados Árabes, né? Na equipe do Diba, 110 quilômetros de Dubai. E esse time acendeu a divisão principal. Então, uma carreira que agora, a partir do convite da Paraty, mudou um pouco. Porque a empresa cria um projeto novo a partir do Moleque Bom de Bola, onde selecionamos atletas. Está comigo aqui o Vilmar, que está morrendo aí 12 anos, é o nosso gerente. Temos uma equipe de trabalho que, em Abelardo Luz, desenvolvemos já o nosso trabalho com o time sub-15, está disputando o estadual esse ano já. E a partir do ano que vem, o sub-17. E o grande desafio aí, sim, pessoal meu, é que nessa semana escolhamos, no mínimo, um lajeano, jovem, nascido em 98, 99 ou 2000, para fazer parte do projeto ano que vem, se Deus quiser. Esse é um projeto que leva exatamente aonde? Na profissionalização do jogador, na revelação do jogador. Como é que é feito isso, hein? A Paraty já há 20 anos, 21 anos, faz o Moleque Bom de Bola em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul. E nunca fez o trabalho sempre social, educacional, social. Agora, ela avança um pouquinho, cria uma equipe profissional dentro do projeto. Porque só para quem está espalhado por esse Brasil e pelo mundo assistindo vocês, o Douglas do Corinthians foi um atleta bom de bola, o Marquinhos do Havaí foi um atleta bom de bola, o Fernando, ex-Gremio, foi um atleta bom de bola, enfim. Vários atletas que estão aí pelo mundo e que passaram pelo Moleque Bom de Bola, pelo Guri Bom de Bola no Rio Grande do Sul e pelo Piá Bom de Bola no Paraná, que é um evento patrocinado pela empresa, pela Paraty. Agora, nós fazemos a seleção desses meninos e criamos o nosso time. Só para quem está em casa ter ideia, nós disputamos oito jogos, campeonato estadual esse ano sub-15, vencemos as oito partidas, soubeiro colocado no oeste, e se vencemos a região, faremos a final do estadual já no primeiro ano contra um time do litoral. Então, está indo a passos largos, tive uma reunião agora hoje de manhã em Florianópolis, o nosso projeto está andando, e não tenho dúvida, daqui três ou quatro anos terá o time profissional Bom de Bola Futebol Clube já disputando o Campeonato Catarinense na terceira divisão, onde hoje está o Internacional, para seguir o caminho até chegar na primeira. Que beleza, hein? E como é que é feito o processo seletivo para ingressar no Paraty Bom de Bola? Olha, nós temos amigos, você é um deles, então esse veículo teu de comunicação é uma grande ferramenta para quem está vendo. Então, jovens nascidos em 98, 99 e 2000 terão espaço, com certeza, nosso projeto esse ano e ano que vem. Por quê? Esse ano, os que têm 98, tem 15 anos, acenderão a equipe juvenil. Será a nossa primeira equipe sub-17. Então, nós temos 24 garotos lá, esses 24, dois ficarão para o infantil e os outros irão para o juvenil. E nós selecionaremos, nesse regional em Lais, inclusive, teremos a felicidade de encontrar alguns atletas, e levamos depois para uma seletiva que nós estamos sediados em Abelardo Luz no hotel, que é da empresa, que é das Parque Hotel, talvez para a gente conheça. E lá nós temos um andar reservado só ao projeto. Então, nós moramos no hotel. É como se fosse um centro de treinamento lá. Nós vamos construir um centro de treinamento lá. Mas, por enquanto, estamos no hotel, na parceria com a prefeitura, utilizamos os campos, selecionamos esses meninos e aí montamos as equipes. Hoje temos a sub-15. O ano que vem teremos a sub-15 e a sub-17. E a sede será a mesma em Abelardo Luz? Olha, por pouco não foi em Lais. Porque a gente tentou adquirir o Internacional na época, né? Tentar ser um dos... Isso aí eu não sabia. A gente tentou. Foi uma tentativa, não conseguimos, não tivemos êxito. Não foi nem vontade nossa, nem as pessoas daqui. É porque entre o passivo, o Ativo Internacional era um passivo alto. Então, aí, evidente que o grande investidor do projeto achou por bem. Não foi viável. Mas, por que não no futuro a gente ser um parceiro, né? Por toda a ligação que eu tenho com o Lais, pela minha vida, família. Cresci, nasci, sou lajano, pelo duro, orgulho de ser lajano. E muito feliz por poder agora, de alguma forma, estar aqui nesse dia. E quem sabe no futuro contribuir com o Internacional também nessa volta. O resgate internacional no futebol catarense, que é muito importante para a região serrana. Tá legal. Obrigado, Cardinho. Sucesso, hein? Não, obrigado a você e parabéns, hein? Pela iniciativa inédita no Brasil, que nos dá essa chance, de onde estivermos, né? Poder assistir. Parabéns. E quem sabe também nós podemos ser parceiro nesse projeto de vocês no futuro também. Beleza, então. Nós vamos com o Edson Boeira, porque, nesse momento, o nosso arquibancada coberta aqui já começa a receber um bom número de torcedores. Hoje, eu estive na Laura Violande, na Onolulu, tá certo? E não havia mais ingressos para serem vendidos. Então, acredito que nós teremos um grande público. Boeira, que tem condições. Alô, Boeira. Armando, o torcedor do Internacional já chega em grande número aqui no Estádio Municipal Vidal Ramo Júnior. E, é claro, a esperança é da vitória. Vamos começar a ouvir o torcedor aqui, ó, de gorro, bem agasalhado, com a camisa do Internacional. E, é claro, trazendo a esperança do Inter, né, amigo? Boa noite. Boa noite. Como é que é o teu nome? Felipe. Felipe, tu mora onde aqui? Aqui em Lais. Aqui mesmo? Aham, no centro. No centro. E o jogo hoje é complicado ou o Internacional ganha? Ganha, ganha. 2x0. 2x0. Gol do Brasão aí ou não? 2x0. 2x0. 2x0 do Brasão. O amigo também tem essa expectativa. Como é que é o teu nome? Boa noite. Oi, sou o Ney, da cidade de Salete. Ah, de Salete. Tá isolada lá na enchente. Pode mandar aqui um e-mail lá pra família que eles estão te assistindo agora. Já tô avisando a família lá que tô aqui ao vivo. Beleza, então. E o jogo dá quanto? 2x0. Tá torcendo pro Internacional também? Tô elajando? Leão Baio. Leão Baio. Beleza, então. O senhor, como é que é o seu nome, amigo? Boa noite. Boa noite. Nilvo. Tu mora onde, Nilvo? Moro no bairro Habitação. Na Habitação. O pessoal tá confiante pro jogo ou não? Com certeza. Estamos confiantes, sim. Vai dar uns 2x0 aí. Ou do Brasão. Quem sabe o Brasão larga na frente hoje? Pode ser. Pode ser, né? Deixa eu falar com o São Paulino aqui. A coisa tá difícil pro teu time, né, amigão? Tá difícil, mas vai passar essa fase. E hoje aí? Ah, 2x0 primeiro tempo e 1x0 segundo. Você também tá na confiança aí, colega? Confiança. 3x0 hoje. O Internacional tá confiante. Tem uma família aqui com criança e tudo aqui, ó. Dá uma filmada aqui, Hermindo. Olha que coisa bonita aqui, né? Casal aqui. Boa noite. Como é que é o seu nome? Boa noite. Eduardo. Eduardo. Trouxe a família toda, as crianças pequenas. Como é que é o nome dela aqui? Como é que é teu nome? Como é teu nome? Ajú. Fale teu nome. Como é que é o nome dela? É a Jô. A Jô? A Júlia. A Júlia. A Júlia tem quantos anos, pai? Dois anos. Dois aninhos. A senhora, como é que é seu nome? Eliane. E essa aqui, esse aqui é o? Pedro Eduardo. Pedro Eduardo. Dá quanto jogo, Pedro? 3x0. 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 Olha aí, ó. O Internacional aparece para o aquecimento aqui no gramado do Estádio Municipal. Muita gente, muita torcida. O público feminino por aqui também, ó. Mais uma torcedora aqui. Como é que é teu nome? Delene. Delene, dá quanto jogo, Delene? 3x0, né? 6x0. 3x0. 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 Bastante confiante. Tu, quanto dá o jogo aí, parceiro? Oi. Dá quanto a partida? Dá 2x1 para o Inter. 2x1 para o Internacional. O torcedor está confiante, Antônio. É a confiança do torcedor colorado. Time no gramado. Já no gramado do Estádio Municipal Vidal Ramos Júnior. No aquecimento daqui a pouquinho. O bicho pega, Antônio Alvindo. Está aí, portanto, o Moeira, né? Ouvindo a galera aqui na arquibancada coberta, quando o Internacional está no gramado no seu aquecimento também. E o barulho que os senhores ouviram foi justamente em função da entrada do Leão Baio no gramado. Pois não, Moura. Aqui o Charles. Vamos lá. Grande amigo nosso. Vamos nos posicionar aqui, Charles, né? Para a TV. Temos uma câmera exclusiva hoje aqui, ó. E é claro que a expectativa é de um grande jogo, né? E o torcedor está chegando. A gente pode verificar agora ali famílias com crianças aí de dois anos no colo, mas aqui no estádio. Para tu ver, boa noite a todos. Tu vê como a paixão faz, né? Traz até crianças de dois anos no colo, cara. Isso é muita coragem. Com um frio desse, né, Charles? Com um frio desse é muita coragem. Então, acho que aí vale a pena ver um torcedor assim. Espero que nós tenhamos um bom jogo e nós consigamos uma boa vitória no tempo normal e na prorrogação também. Ok. E, é claro, houve aí uma expectativa muito grande em relação ao tempo, né? Mas São Pedro deu aquela força, né? Está aguentando aí apenas o frio, né, Charles? É, mas o frio a gente vai tirar de letra isso aí. Ainda bem que não está chovendo. Então, acho que o pessoal que está em casa, que queira vir ainda, tem muito lugar aqui. E com o calor da torcida e com o calor do jogo, a gente não vai passar frio. Ok. Este é o Charles Silva, também diretores do Internacional, torcedor por aqui. Começa a fazer festa. Começa a festa, Antônio Armindo, o público chegando. E agora você vê ali o Leão Baio, ó. Olha só, está desfilando ali num veículo da Polícia Ambiental, né? E depois os dois veículos Gol, que existe uma parceria entre o Internacional e a Via Serra, né? Para que o Internacional, a cada 60 cotas vendidas, o Internacional tem direito a um veículo zero quilômetro, Antônio Armindo. Ah, está aí, ó. Na tela da imagem, a gente vê o Leão Baio, né? Leão Baio. Pessoal de Jaraguá, familiares de jogadores, todos lá contentes com o Internacional, com a transmissão da Imagem TV. Contentes, aliás, com o Jaraguá, né? Não com o Internacional, mas procurando ter um Internacional nesta noite aqui no Vidal Ramos Júnior, né? É verdade. Nossa saudação também para o pessoal de Jaraguá do Sul, que estão acompanhando a nossa transmissão. Vamos mandar um abraço aqui para a... Onde é que começa aí, Miller? Já já vamos atualizar, porque vai infinidade de mensagens que já começam a serem recebidas no nosso mural de recados, na nossa Imagem TV. Já já a gente vai registrar alguns abraços. Só vamos conferir de novo a equipe do Internacional, Ivan, Thiago 2, Alan 3, Erlon 4, Giovanni Meaduzia, Wilton 5, Bruno 7, Maguila 8, Thomas 10, Brazão 9 e Gustavo número 11. Vamos conferir o trio de arbitragem para o jogo, Moura? Olha quem apita a partida nesta noite. O árbitro da partida é Ronan Marques da Rosa. Ronan Marques da Rosa, assistente número 1, Eberval Lodete, velho conhecido. Eberval Lodete, José Roberto La Roia. José Roberto La Roia, o assistente 2 da partida. Árbitro, reserva, é Daiane Madeira. Delegado da partida, Laura Mirsa Vedra, o Lale Antônio Armindo. Está aqui conosco o nosso querido amigo Souza Filho. Está certo que é também um profissional como a gente que fica perambulando pelo estado todo. Tudo bem, Souza? Pois não, Moeira. Não, só pegar aqui o pessoal que está chegando. Quero fazer um registro aqui com o Dirceu Seron, né? Pessoal do Submercado do Meatã, nosso amigo Dirceu Seron, sempre parceiro do Internacional. Vamos se posicionar aqui, Dirceu, ó. Aqui em cima. O pessoal te pegar aqui, temos uma câmera aqui, ó. O pessoal poder ver nós lá em casa. E é claro que em todo o Brasil também e na expectativa do Internacional, hein, Dirceu? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É muito bacana ver de novo esse espírito alegre, bonito. Muita gente chegando ao estádio, né? Eu acho que fazia tempo... Mesmo com esse frio, né? Mesmo com esse frio, mas muita gente chegando, tem muita gente lá fora. E a gente está na expectativa que o Internacional faça um grande jogo, né? Com certeza. A expectativa é da vitória, né? Porque ficou devendo lá na quarta-feira, né? Não, mas eu acho que é resultado normal, né? Perder lá de 1 a 0, resultado normal, mas tem tudo para reverter em casa. Ok. E esse o Dirceu Seron, ou o Antônio Armendo? Muito bem. E aí, Souza? Tudo bem, Souza? Tudo bem, tudo jóia. Para a gente é uma satisfação estar aqui em Lages, no Tio Vida, né? E curtindo essa do Internacional, ainda bem que essa data foi marcada para terça, como a gente é um profissional da imprensa do futebol, aí geralmente quarta e domingo a gente está na batalha, né? Até ontem a gente foi a Brusque fazer o Tubarão e o Brusque pela segunda divisão, onde o Brusque perdeu 2 a 0 e automaticamente está eliminado do quadrangular final. E a gente está vendo hoje o Inter, que está trilhando por esse mesmo caminho e vai buscar exatamente hoje uma vitória, quem sabe, para já se garantir no quadrangular final aí dessa competição de acesso, né? Queremos ver o Inter na segunda ou, quiçá, na primeira... Tem que ganhar no tempo normal e empatar na prorrogação, né? Vai ter que ser duas vitórias. Mas eu acho que essa energia que está emanando aí dessa galera toda aí, né? Essa volta do futebol está de parabéns, inclusive, o doutor Maurício, por esse trabalho e todos que estão aí, o diretor, o presidente Zezé. E eu acredito que vai emanar um elétron, uma positividade dessa galera para que realmente o Inter possa suprir o primeiro tempo, segundo, e depois, quiçá, então, a prorrogação. E eu quero mandar um abraço para o Boeira, né? Parabéns, Boeira. Valeu. Obrigado, hein, Sousa. Estou te agradecendo e retribuindo um abraço. Muito obrigado, hein, Sousa. Você é um grande cara, hein? Para aí, fala com o Boeira, que eu sei que você é muito querido, muito amigo do Boeira. Conversa com o Boeira, hein, Sousa. Ô, meu amigo Boeira. Ô, Sousa, que prazer em falar com você, rapaz. Olha. Satisfação é minha. A gente sabe que os amigos antigos do rádio sempre ficam, né, Sousa? E você é um que a gente guarda no coração. Eu até comentava com o Armindo, Sousa Filho, Elcio José, Antônio Armindo, Edson Boeira e outros amigos aí, como o Jonas Paulo, nós roemos o osso do Internacional. E hoje nós vemos o Internacional diferente, viu, Sousa? Tomara, né? E a gente fica nessa expectativa, alegre e contente, né? Acredito, Boeira, que o Inter possa exatamente voltar e voltar, assim, com uma situação bem diferenciada do que a gente viveu, né? Vivenciou desde a época que a gente fez futebol. Eu fico mais feliz ainda em vê-lo impunhando o microfone e consideravelmente você foi um, um e é, um dos maiores repórteres que Laje já teve no futebol. Com certeza, viu? Parabéns e continue, porque o caminho é esse. Obrigado, obrigado. De muito futebol e de muitas transmissões esportivas aqui pela nossa querida Imagem TV, que hoje tá fazendo grande sucesso aí. Isso aí. Obrigado. Bom trabalho. Ô, Armindo, vou daqui com a galera aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Tá chegando aqui também o Coronel Turíbio, né? Grande amigo nosso. Torcer pro Internacional aqui. Ele é que torce pro Fluminense, mas hoje é Laje, é Internacional, hein, Turíbio? Boa noite. Imagem TV. Boa noite, boa noite aos ouvintes. Pra gente é uma satisfação de termos o Nelty, o Vida de novo com esse público e com esse ímpeto e vamos ganhar hoje, de certeza. Vamos lá. Nos dois tempos. Isso aí. Coronel Turíbio chegando aí, Armindo, né? Lembra dele, né? Opa, lembro sim, mas um abraço pra ele, hein? Tá chegando aqui o prefeito, ó. Prefeito do município, né? Tá chegando aqui o Eliseu. O Eliseu Matos com toda a família, né? Chegando aqui o nosso prefeito. Vem cá, prefeito. Sobe um degrau aqui, porque a nossa câmera tá aqui, ó. Vamos pegar o senhor aqui ao vivo. Mais um degrau, mais um degrau aqui, prefeito. Ó, aqui já dá. Lá naquele ponto vermelho, lá. Ó, aqui, ó. Tá aqui o Eliseu, Armindo, ó. Um abraço, prefeito. Grande jogo hoje, hein? Armindo, onde que tá Armindo? Lá lá em cima na câmera, lá nas gabinas. A nossa câmera tá aqui, prefeito. Ih, é claro, jogo hoje. Hoje é 3 a 0. 3 a 0? Agora, esse regulamento que é meio estranho. Tem que ganhar duas vezes. O jogo recomeça duas vezes. Mas tá melhorando, bom. Mas nós ganhando no tempo normal de qualquer placar, a prorrogação, o empate é nosso, prefeito. Não, nós vamos ganhar nos dois tempos. Dois tempos. Então tá confiante? Tô confiante, sim. O time é bom. Nós temos que melhorar o gramado, que nós vamos melhorar em dezembro. Mas o time é bom, o time é bom. O senhor não tem medido esforços, né? Pra que o Internacional também tenha um acompanhamento do poder público, né, prefeito? Não, nós melhoramos o estádio. Aqui não tinha nem iluminação funcionando. Hoje tá funcionando iluminação. Arrumamos, reformamos, liberamos. Tava interditado. A coisa é pra frente. Nós estamos hoje nos momentos bons. Qual é o momento bom? O Cassa, depois de 30 anos, campeão da Taça Catarina. O Inter voltou a ser o Inter. Então a gente tá vivendo bons momentos. É isso aí. Boa sorte, prefeito. Que o senhor plega bons ânimos, né, para os jogadores do Internacional. Aí o prefeito Eliseu Matos, né, chegando com toda a família, com criança aqui, com tudo, Antônio Armino. Olha só. Tá aí o Internacional entrando em campo. Ivan, Thiago, Alan, Erna e Giovanni, Wilton Bruno, Maguila e Thomas, Brasão e Gustavo. É o time do Internacional. Cabeças brancas, calções vermelhos e megas brancas. É o Internacional chegando no gramado com o Leão Baio. E o Edson Boeira está ali também registrando tudo isso de pedra, Tinho, pra você. É. Quem não conhece o Brasão, tá aqui, ó. Brasão hoje, diante desse grande torcedor aqui, ó. É. Esperamos poder fazer uma ótima partida aí, porque não é fácil. Torcedor vir nesse frio aí. Esperamos dar alegria pra esse... E a grande esperança é você, que é o homem gol, né? O mais importante hoje é a gente sair com a vitória e com esse título do primeiro turno. Que daí... Tá de costa aqui pra TV aqui, Brasão. Vai dar um grande passo, um grande passo pra conquistar esse acesso que é aqui tudo que a gente mais... Ok, Brasão. Camisa 9 do Internacional, Antônio Armindo. Beleza, Boeira. Beleza, Boeira. Procurou ingresso por tudo e não encontrou mais, hein? Sinal que foi tudo vendido, hein? Não. Foi tudo vendido. Foi. Quantos, hein? Nos postos de Piranga, eu não peguei o número ainda, né? Mas a procura foi bem grande. Entendeu? Acho que hoje deve passar o número de... O recorde nosso agora esse ano, né? Deve passar mesmo. Beleza. Um abraço, Joel. Boa sorte pra você e pra nossa Ipiranga, tá certo? Que está conosco na transmissão. Internacional e o time de Jaraguá... Pois não, vamos lá. Aqui, Maguila, né? Falando pro torcedor, imagem TV, a internet pra todo mundo aí, Maguila. E aí hoje é a decisão, né? Hoje dentro de casa, né? Perdemos 1 a 0, agora vamos buscar os 90 minutos 1 a 0 e depois ir pra prorrogação de 30 minutos dessa vitória, essa torcida maravilhosa aí do Internacional. Agora os jogadores do Internacional... Cumprimentam lá os atletas da equipe do Jaraguá Esporte Clube. É. E o Bueno tá junto ali com a galera. É, vamos ouvir o Nazareno aqui, que é que fala o técnico do Internacional. Agora é tentar reverter aí o resultado dos 90 minutos, que nos leva à condição de decidir o título na prorrogação. Este é o técnico Nazareno Silva, falando também de decidir o título na prorrogação, Antônio Arbindo. Jogadores ainda pelo aquecimento, tá aqui o Defiozinho, ó. Fazer um registro aqui pela Imagem TV, na internet, pra todo mundo aí, Defiozinho. Hoje você veio lá, José. Parabéns pra torcida do Inter, muito bonito, muito, muito bonito mesmo. Parabéns que tenha um ótimo espetáculo aí pra vocês. Com certeza, né? Parabéns. Esperemos que o Internacional consiga a sua ascensão, né, Defiozinho. É no gramado que as coisas se decidem, né? É, mas pelo público tem tudo pra conseguir. Beleza, então, né? Está confiante. Obrigado aqui ao Defiozinho. Também chegando, né, Armindo? Falando na Imagem TV, é a voz da federação. Técnico do Jaraguá para o pessoal de Jaraguá do Sul. O Mozart falando aqui também na internet pela Imagem TV. Ih, o pessoal te assistindo em Jaraguá. Como é que leva o título daqui, hein, Mozart? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Pra nós levarmos o título daqui, temos que jogar futebol. Vir aqui, não mudando as nossas características, com a bola tendo a posse, buscando o gol, sem ela agredindo quem tem a bola, se posicionando bem, defendendo bem. É dessa forma que nós vamos jogar, não vamos mudar nada. Vai se defender no começo aí? Não, vamos jogar da mesma maneira. Vamos buscar o gol. O resultado de quarta-feira, ele ficou pra trás já. Então, nós temos que construir um novo resultado hoje. Então, é respeitar o adversário acima de tudo, como a gente sempre faz. Mas, independente de estarmos jogando fora de casa, é buscar a vitória. Construir ela e tentar ser merecedor dela. Beleza, então. Tá aí o Mozart pro pessoal de Jaraguá. Antônio Armindo, o Internacional vai atacar primeiro a goleira da Humberto Campos. O Jaraguá, né, fica aí na defensiva, Antônio Armindo. Beleza, vamos já já, novas mensagens. São muitas mensagens. Autoriza o árbitro, bola rolando do Vidal Ramo, saída para o Internacional. Vamos junto. A bola já foi pro ataque do Inter. O corte feito pelo Neto escanteio pro Internacional no comecinho do jogo. Doze segundos apenas. É um lateral. Vai, Giovani, pra cobrança, pela carta de zero a zero. Tá aí o levantamento na grande área. Volta a bola com o Giovani. Levou pro fundo, vem a cruzada, meteu na grande área. Sai, escanteio! Colorado veio fulminante neste comecinho, Moura. É, veio com força, Giovani. Incendeia a massa. Tomas para a cobrança do escanteio. Quem sabe nasce o gol, Colorado. Escanteio pro Internacional. Tá aí o levantamento, bola alta no segundo pau. Tirou, tem sobra, a bola sobrou. Lá pela direita, Gustavo. Chega cortando, bem colocado o Jefferson. Sai pro jogo. É combatido. Volta a bola com o Jaraguá. A bola com o Vandré. A bola era na frente pro jogador de Carlos Neto. Fica tranquilo com o Ivan. Tá aí o capitão Alain. Mexendo na bola Maguila. Sempre com a canhota. Sai pro jogo Maguila, pressionado pelo Vandré. Protege, volta a bola. Capitão Alain tira dali. Cabeça na bola do Jefferson. A bola sai na tela para o Internacional. Lá no lado direito, o campo de ataque. Muito obrigado pra você que está interagindo conosco, participando do Futebol da Imagem TV. A jogada lá pelo lado direito com o Bruno. Lateral para o Internacional, capeta da cobrança. Volta a bola com o Thomas. Pro capeta, nova saída. Placar de 0 a 0, comecinho de jogo. Internacional, Mijaraguá. Bola na grande área. Arrebenta Ricardo, tira de lá. Bola na frente, a tentativa do Gustavo. Volta a bola com o Thomas. Deve que correr o brasão, se esforça. E já cai no agrado da galera. Olha o Internacional chegando. Pela canhota, boa bola. Giovani arrobou o chão nele. Não marcou nada, nada, nada. Apenas lateral para a equipe do Jaraguá. Aqui na direita, campo de defesa, diga. Não foi nada, viu? Foi bem à minha frente aqui. O Giovani tentou cavar uma falta. O Ronan estava próximo, não marcou nada, 0 a 0. Testada a Imagem TV. Tempo de jogo, 2 e 30, primeiro tempo. Volta ao Internacional. Dominou o Thomas. É cercado lá pelo Zé Vitor. O árbitro não marca nada, marcou sim. Marcou a falta em cima do camisa 10 Thomas, o Internacional. Lá na direita, campo de ataque, Moira. Vai o Thomas para a cobrança. Vai o Thomas para a cobrança. Lá no lado direito. Galera acompanhando a Imagem TV em todo o Brasil. Está aí o Thomas. Vem o levantamento, a bola vem a maior altura. A zaga atirou. Bola na grande área direta pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Para o goleiro da Arci. Do Jaraguá Sport Club. Placar de 0 a 0. Temperatura muito baixa. Aqui em Lages. Nesse segundo jogo da final. Do primeiro turno do campeonato catarinense da divisão de acesso. Está aí o goleiro. Darcy. Estia Neto. Placar de 0 a 0. Bola esticada para o Maicon. Vai em bala do time de Jaraguá. Chega aqui atrás. Tira do Wilton. Ele marcou a falta. A falta do Carlos Neto em cima do Wilton. Falta para o Internacional. Erlon já pega a bola para a cobrança. Erlon é o capitão do time. Caioto Erlon. 39 anos. Está aí o chutão lá para o campo de ataque. Bola vem alta. Sobe o brasão. Bota a resposta com o time do Inter. A melhora ali para o Jefferson. Na dividida entra por lá o Thiago. Na tentativa do Gustavo. Ricardo manda para longe. O lance é para o time do Internacional. Ele parou e marcou o lateral. Há mais de 20 anos o mercado da britagem. Com fabricação de peneiras vibratórias. Ode, britadores e técnica limitada. Alimentador, transportador de correios, equipamentos vibratórios em geral. Bola para a área. O brasão. Arrubou, limpou, bateu, travou o zagueiro. Chega bem na bola. O William sai para o jogo o brasão. Trava a saída do jogador da equipe do Jaraguá. Camisa número 3, o Neto. A bola saiu. E apenas a marcação do tiro de meta, Edson. Apenas o tiro de retorno para o Internacional, né? Para a equipe do Jaraguá. Placar fechado, 0 a 0. Cópias coloridas e preto e branco. Na melhor qualidade da cidade é na VN. Cópias ali na Correia Pinto. Do nosso amigo Nilson Cruz. Placar de 0 a 0. Tiro de meta. Vamos com mais algumas mensagens dos nossos internautas. Vamos acompanhar este ataque do Internacional. Está aí o Baguila com a canhota. Estica lá na ponta. Bola muito forçada para o Gustavo. Melhor para o Jefferson. Domina. Caiu. É falta marcada. Favorecendo a defesa do Jaraguá. Temos aqui o Tomás. E aí, galera. O Schroeder. Mauri Gremista. O Cuca Beludo. Vamos, Inter. O Nunes. Abraços, pessoal da Imagem TV. Eu sabia que o cara ia te pegar nessa aí, pô. É, eu sabia. Eu sabia. Essa não dá, né? Eu sabia que essa o cara ia te pegar, rapaz. Esse cara é um campeão para mandar mensagem desse tipo aí, ó. Esse é o Brasão. Está aí o Internacional. Vamos para cima deles, Inter. Brasão de fora. Arrumou, soltou mal. Aparece na cobertura, bem colocado. O Jefferson. Está aí o Tomás. Lá vem o Internacional. Bruno. Abre pela direita. O Internacional no ataque. Bruno levantando a boca do gol. A rita tira de lá, Ricardo. Volta a bola com o Jaraguá. Vem o Erdlom ali para fazer o corte. Alain. Chega primeiro jogador do Jaraguá. A bola foi jogada pela direita. E é um lateral para o time do Internacional. Mais umas mensagens aqui. Temos o Nunes. Abraço, pessoal da Imagem TV. Hoje vamos ganhar desse tal de Jaraguá. Abraços. O Rodrigo. Acompanhando de São José dos Campos. De São Paulo. Torcendo para a galera. O Erdlom. Vamos, Inter. Vamos, Inter. Aqui. Nós aqui em Lages. O Tomás aqui em Jaraguá. Todo mundo ligado na Imagem TV. Beleza. Atenção Internacional chegando. Olha a bola metida na direita. Voltou. A bola agora com o... Ah, não. Assim, não. O Brasão. Mas o Brasão tentou. Tentou por cobertura. Pegou mal na bola, hein, Boeira. É, ele tentou dar só um toquinho para encobrir o goleiro. Não deu certo. Mas o Brasão caiu nas graças do torcedor, hein, Armin? Que jogador fantástico. Corre, se esforça. E o torcedor tem ele como ídolo. É verdade. Você está na Imagem TV. Muito obrigado para você, Lajeando, espalhado pelo Brasil. Lajeanada toda espalhada por aí. Rapaziada de Jaraguá também, curtindo as imagens ao vivo. Neste jogo Internacional em Jaraguá, 0x0. Tempo de jogo? 8 e 15. Primeiro tempo, 0x0. Lá vem o Jaraguá. Chega de Erdogan, desmancha. A bola volta com o William. Vem subindo para o time do Jaraguá. Já meteu para o Eric. Arrumou na grande área. Vandré pediu, bola vai para o gol. Segura Ivan. Segura firme o goleiro Ivan lá no canto esquerdo, fazendo boa defesa. Você está na Imagem TV. Participe, participe, mande a sua mensagem, mande o seu recado. Muito obrigado para você que está curtindo o futebol da Imagem TV. Este é o Neto. Este é o Neto. O placar é de 0x0. Erdogan rebate. A bola fica lá com o Neto tirando de cabeça. E agora é um bate para lá, bate para cá. Sobra com o goleiro, com o zagueiro Neto. Se atrapalha todo, é um lateral para o Internacional. O bolso está assustado, hein, Buera? É, mas ele é bom jogador, esse Neto aí, viu? É difícil passar por ele. E agora ele se complicou. Lateral, Giovani na cobrança. Vai Giovani na cobrança aqui pela canhota. Sempre joga na granjária. Sobe o Neto, tira de lá. A bola ficou pingando na boca do gol. Voltou de fora, este é o Maguila. Chega a primeira ali, tira o Carlos Neto. Tromba com ele. O Erdogan, a bola saiu para fora de campo. Arravessou para a equipe do Jaraguá, que estava na dividida com o Erdogan. Era o que avisa o número 9, o Eric. Aliás, que é um bom jogador, hein? O Inter sofreu três gols do campeonato e o Eric marcou dois. Lateral para a equipe do Jaraguá. Vai dar cobrança ao Maicon. Erdogan rebate, atira de lá, manda para fora de campo. Agradeço para o time do Jaraguá. Só um recadinho para o nosso Fabiano. Para deixar o nosso equipamento aí no manual, né? Olha agora para a área. Tá bom, Fabiano? Só para o Fabiano deixar o nosso equipamento aí no manual, tá bom, Fabiano? Placar de 0 a 0. É falta para o Internacional, mas é Giovani. Placar de 0 a 0. Bola vem para a grande área. Tá aí o Thomas. Brasão está lá na área. Thomas vem para lá, para cá. Já passou. Prende o camisa 10, Thomas. Mete a bola de San Giovani. Vem lançamento para a grande área. Voltou de fora, Maguila com a canhotinha. Arrubou, soltou para o Thomas. Quem sabe agora, meteu na boca do gol. Arrubou, tira de lá. Neto, de qualquer maneira. Tá sozinho ali o Allen. De qualquer maneira, mete para fora de campo. Lateral para o time do Jaraguá. Placar de 0 a 0. Estamos com 11 agora. Eu dou o primeiro tempo. Você está na imagem TV. A imagem que vem aqui da galera está bem escura, não é, Miller? Daqui a pouco o Fabiano vai dar mais uma tomadinha da galera. Para que as pessoas de casa que ainda não viram. Tenham a noção de como está aqui a nossa arquibancada coberta aqui no estádio Vidal Ramos. Erlon de cabeça mete para o campo de ataque. Rebate o Maicon. Nada marcou o Ronan Maicon. Solta a bola com o número 7. Está aí o Guilherme. Nossa Senhora. Chegou o Bruno ali. Chegou o Bruno ali. Mandou de qualquer jeito, não. É. Laura Violandi. Duas lojas em Lages. Uma no centro, outra no Angelone. Violandi que é uma das patrocinadoras do Internacional. Vamos acompanhar a lateral. Depois mais alguns registros. Maguila não conseguiu domínio. Lateral para o time de Jaraguá. Está aí o Guilherme. Sempre joga lá para aquele setor lá. E ele é rapidinho, hein. Dominou, não saiu. Fica de graça a bola com o Giovani. Dali ele mete a bola buscando lá o Gustavo. Chegou o Maicon. Tira de cabeça. Bola voltou com o Maguila. Carrega o Maguila. Mete a bola para o Thomas. Quem estava na bola era o Bruno. Agora a bola com o Giovani. Boa bola. Recolheu por ali. Gustavo. É o Gustavo. O Gustavo. Preparou o meu tempo na grande área. Sobrou a bola com o Bruno. Thomas. Bateu. Bateu em cima do Neto. A pressão é do Internacional por aí, Moeira. Pressão colorada lateral para o Internacional. Vem Giovani. Vai colocar na grande área. O Brasão tenta animar todo mundo ali na grande área. Vai para cima o Internacional. Vai para a cobrança do Giovani. Mete na grande área. O corte é feito pelo Neto. Impedido. O que ele marcou, hein. Marcou o impedimento. O toque de mão, né. Ele poderia ter marcado qualquer coisa. Menos impedimento, né. É que eu não vi. Estava no campo dele ainda, né. Não, impedimento. Podia marcar o que ele quisesse. Menos impedimento, hein, Charles. É, com certeza. Ele marcou um toque de mão ali. Toque de mão. Deve ter sido mesmo, né. Está aí o Colorado. Sobe o Bruno lá. Camisa número oito é o Maguila. Está aí o Brasão. Lutou, perdeu. Volta a bola. Eric solto aqui pela direita. Está aí o Camisa 9 do Geraguan. A Erdogan na cobertura. Ele enrola, mas é atrás. Tanto o André. Alan tira lá de trás. Mete para fora de campo a camisa para o time de Jaraguá. Temos aqui o Gabriel. Só escutando aqui a moça da torcida chamando o jogador de fresco. Nossa. O Gleice. Dá-lhe goleiro Ivan. Mostre todo o seu talento. O Márcio Ribeiro. Tira o Ipiranga. E põe o BR. Aí já é o Merchan, não é, Miller? Aqui o Ricardinho. Um abraço a todos. Os seguidores da página do Catarinense. Da divisão de acesso no Facebook. Um abraço para a rapaziada da divisão de acesso do Facebook. Do grupo da divisão de acesso do Facebook. Que estão ligados, certamente, na Imagem TV. Está aí o Internacional Brasão. Arrumou o Brasão. Limpou. Bateu. Travou na hora por ali, William. Fica fácil. Bora para o goleiro da Arzibura. Ficou fácil, Gustavo. Até o fraquinho, né? O Brasão tenta chutar de qualquer lugar. Ele tenta chutar. Se esforça bastante. Não pode cansar também, né? Daqui a pouco não tem mais Brasão aí, ó. Está brasinha. Está brazinha. E é do Internacional Lateral. Temos mais mensagens aqui. O Kiko da Famíliazinho. Vamos, Inter. Manda um salve para a gente. Luiz Guilherme Almeida. O Elis da Silva. O Adão. Um abraço aí para todos. O Chacho. O Jaiminho. Que vai fazer o gol do título do Inter. O Vinícius Oliveira. Direto de Cachoeira de Itapemirim. Espírito Santo, hein? Um abraço aí. Acompanhando o nosso Inter. Beleza. Lá do Espírito Santo, a galera também. Ligada na Imagem TV. Atenção Internacional chegando. Vira Bruno. Arrumou. Bateu. Armindo. Pois não. Olha aí o registro. Olha. Esses camarotes lá do lado direito teu aí, ó. Meu Deus. Que tem de gente lá. Está entulhado. Aliás, aqui. Nas cabelhas de rádio dos camarotes. Olha. Está completamente lotado, né? Meu Deus. Olha a força de gente, viu? É. Eu não sei, Beleza, mas eu acho que nós vamos passar de 3.500, né? Eu acho que passa de 3.500 torcedores aqui, hein? E tem gente chegando também lá. Placar de 0 a 0. A bola lá com o Jefferson. Tentar passar e passou. Vem trazendo o Jaraguá. Erlon contra o Eric. Ih, o Alain falhou aqui atrás. Saiu o goleiro Ivan. Cá está firme. O Armindo. Está firme o Ivan entregando a bola para o Giovanni. Pois não. Está aqui o Jones, ó. Com frio aqui. Muita gente lá em cima, né, Jones? Ah, bastante, bastante gente lá no reservado. E muito bem acomodados, né, Boeira? Um abraço a você, o Antônio Armindo, ao telespectador da Imagem TV, né? Um abração a todos. E está aí o Inter tentando sufocar a coisa aqui, né, Boeira? Vamos lá. É isso aí. Placar de 0 a 0. Estamos com 17 agora, primeiro tempo. Lateral para o Internacional Giovanni, camisa meia dúzia na cobrança. Continue participando com a gente. Está aí na tela o placar do jogo. 0 Internacional 0, 0 Jaraguá. Thomas. Este é o Maguila, volta a bola com o Giovanni. Empurra pela ponta esquerda, buscando por ali. O camisa 11, Gustavo. Melhor da bola, William. Trabalha para o Jaraguá, empurra para o campo de ataque. Não tinha ninguém do Jaraguá, apenas a cobertura do Alain, camisa 3. Eu quero destacar, o zagueiro Neto aí é muito bom de bola, viu, meu irmão? Ele é bom de bola, ele tira todas aqui, ó. Camisa 3 do Jaraguá. É bom jogador, sim. E aí não conseguiu o domínio do Guilherme, a banda saiu na tela para a equipe do Internacional. O Vinícius, o Vinícius, baixem as mensagens para nós ali. O Dinho de Floripa, está na pressão. O Nego da Bita, quem é Jaraguá? Atenção. Olha o Inter chanacional chegando, Bruno. Meteu do lado esquerdo a bola. Era ali para o Gustavo, a zaga tirou. Voltou. Correta, tira, o Neto, camisa 3. Marcou a falta. E aí o jogo parou na boeira. Marcou o pé alto do jogador do Internacional. Falta marcada, placar fechado no Municipal, 0x0. Tem o Thomas aqui, um abraço a todos. Em Lages acompanhando o jogo do Inter de Santa Cecília. O Chita. E aí galera da Imagem TV, a imagem está meio falha. Dá um F5 aí, Chita, que vai melhorar a imagem, com certeza. Chita? É, uma mensagem que mandaram aqui, né? Placar de 0x0. Aí o Guilherme... O Eric para o Guilherme. Era para o Vandré. Sobrou o Internacional do contra-golpe. Esse é Gustavo. Brasão pelo meio. Se aproxima o Thomas. Gustavo carrega, soltou. Ah, não. Assim também não dá, né, boeira? Aí é bravo, hein, Gustavo? Pelo amor de Deus, né? Camisa 11 do Internacional. E é o artilheiro do time, Gustavo. Camisa 11. Tiro de meta para o goleiro da equipe do Jaraguá. Placar fechado, 0x0. Por enquanto, o título do turno é do Jaraguá, Antônio Armindo. É verdade. Um abraço para o Tadeu lá do primeiro tempo, né? Ela pratica aquele futebolzinho. Um gramado sintético ali no São Francisco. Quadra de grama sintética. Com churrasqueira, com estacionamento. O pessoal sempre bate aquela bola. O telefone lá é o 32, 29, 38, 40. Pioneiro em grama sintética em Lages. Lá o primeiro tempo que fica ali na BR-282 do bairro de São Francisco. Olha, Carlos soltou. Erdão tirou. Chega o Elton. Tira daí, rapaz. Aí o Allan. O placar é de 0x0. Internacional apresenta o futebol. Nesse momento, quase como aquele futebol apresentado lá em Jaraguá, hein, Moura? Mesmo jeito, né? Mesmo jeitinho, né? As coisas já se assentaram. Apenas o começo que foi bastante na empolgação, né? Agora já falta para o Internacional. Cobrança feita. Maguila. Esse 10 aí é o Thomas. E o placar é de 0x0, 0x0. Dá o título para o time do Jaraguá. E o Inter vem. Lá pela direita. Está aí o Gustavo. Rola a bola pela ponta. Tenta chegar o Thiago. A bola sai. O lateral para quem? Para o Internacional. O Thiago cobra. Internacional chega. Olha o Giovani. Levantou a toca de cabeça. Agarreu o goleiro. Dá-se. Primeira finalização do Internacional, hein, Moura? É, uma cabeçada do brasão. Foi legal o lance, mas foi um lance xoxo, viu? Cabeçada fraca. Goleiro catou firme. Brasão de cabeça. Primeira defesa do goleiro Ivan. Aliás, do goleiro Darcy do time do Jaraguá. Lá vem o Internacional. Lá pela direita. Está aí o Giovani. Já meteu direto. Ah, esse Gustavo está de brincadeira comigo, com você. É o Gustavo, né? É. Ele está de brincadeira não só comigo, com você, com os companheiros e com o torcedor aqui, ó. Vamos se ligar, né, meu? Tempo no primeiro tempo. 21. Lembrando que este empate dá o título do primeiro turno do campeonato catarinense da divisão de acesso para o Jaraguá. Oi, Elton. O bom toque de calcanhar. Tomas. Brasão está chegando. Gustavo na área. Forte feito ali. Pelo Michael. Guilherme manda para fora. Lateral para o Internacional, mas Giovani para a cobrança. Este é Thomas. Camisa número 8 da marcação, que é o Zé Vitor. Thomas contra o Zé Vitor. Giovani. Marcação fecha para cima dele, Giovani. Vai passar, ele vai marcar, não. Segue o jogo. Thomas soltou na área. A boleira para o Gustavo. Solta a bola. Está aí a camisa número 7, Bruno. Virou a bola. Brasão. Arrumou. Domina, leva para o fundo. Vai descolar. A bola acabou saindo. Escanteio, né? É, escanteio. Agora, Armindo, o Thomas está me irritando, viu, o futebol dele. O futebol do Thomas é um futebol que ainda não me agrada. Para não falar outra coisa. Ainda não me agrada. Thomas vai para a cobrança. 10 na camisa. Vai Thomas para a cobrança. É aí do lado direito. O placar é de 0 a 0. Vai Thomas preparou, levantou. O Brasão subiu de cabeça. Sozinho. Fraquinho, fraquinho. Ali ficou fácil para o goleiro. Darcy. Ele estava solito na área embora. Sozinho. Poderia ter matado no peito, né? Com tranquilidade, mas o assistente já tinha marcado alguma coisa lá. Falta o empurrão do Brasão. Não sei o que ele marcou. Darcy para a cobrança. 0 a 0. É o placar do municipal. O torcedor sofre na noite gelada, na noite fria, 0 a 0. OD Britadores e técnica limitada. Trabalhamos com britador, rebritador, rompedor. E fabricamos também britador móvel sobre chassi. Uma empresa de conceito, eficiência, qualidade e comprometimento. OD Britadores e técnica. O telefone é 332-22-63-41. É esse o telefone. Internacional chegando. Olha pela esquerda. Gustavo. De novo na área. Melhor para o Zé Victor. Chega tirando dali. O placar é de 0 a 0. De novo levantamento. O Brasão subiu de cabeça. A bola ia para fora. A mão do goleiro caiu para pegar a boira. É catar firme. O Brasão cabeçou fraco. O goleiro catou firme. A bola já segue. Placar fechado. 0 a 0. Está aí o Internacional. Agora vem contra o do Brasão. Não vai alcançar. Aí não dá, né? Não dá. Lateral para a equipe do Jaraguá. Placar de 0 a 0. Internacional. Jaraguá Esporte Clube. Temos aqui o Carlos. O Jackson. O Gerson de Guarulhos. Acompanhando a imagem TV ao vivo. Em Guarulhos. A Jéssica. Vai lá. O Beto. Acaba essa pressão do Inter. e o Jaraguá vai fazer o jogo. Vai fazer o seu jogo. O Demetrius. Vamos lá, Inter. O Beto. Dá-lhe Jaraguá. Rapaziada. Já já mais mensagens. Depois dessa falta aí. E na bola já está o Maguila, né? Maguila. Camisa número 8. Vai levantar. Olha o torcedor aí. Olha a galera aí, ó. Levanta o torcedor, ó. Levanta. Vai, Maguila, para a cobrança. Pressão colorada. Pressão do Internacional. O jogo está 0 a 0. Esse empate não interessa. Bola para a grande área. O corte. Feita a bola. Fica lá atrás. Com a defesa do Jaraguá. Tira o Ricardo. Já mete a bola onde está colocado o Evandré. Não recebe o Evandré. Não escapa da falta. Parou. O Ronan Marques da Grosz. Marca a falta para o time do Jaraguá. Primeiro tempo. Gremas Sintética no São Francisco. Quadra de Gremas Sintética da BR-282. Do telefone é 32, 29, 38, 40. Com churrasqueira, bestiários. Estacionamento. Um lugar bacana para você bater aquela bolinha. Erlon tira de cabeça. Esse Jaraguá sempre é perigoso. O André vai chegar primeiro na bola. Bem colocado o Maguila. Já toca a bola para o Giovani. Já escapa para o campo de ataque. Já se posiciona o Thomas. Se posiciona também o Gustavo. Volta a bola com o Brazão. Leva por dentro o Brazão. Prepara. Bate. Fechou a marcação ali do Michael. Recua de bola onde está colocado o Maguila. Abre a bola com o Thiago. Bem cruzamento. Pé direito. Solta a bola. Pro Bruno caiu. Não houve nada. Tira lá de trás. Bem colocado o Neto. Volta com o Internacional Alain. Puga a bola para o Thiago. De novo o Internacional Thiago. Soltou na grande área o Brazão. Chegou. Tirou o zagueiro. A bola volta com o Thomas. Corre. Pega a bola. Está sozinho inteiro no campo de ataque. Placana de 0 a 0. Vai pressionando o Internacional. Lá na direita a bola é com o Capeta que está livre. Vai ser tocada a bola. Bruno Maguila para o Capeta. O cruzamento veio na grande área. Por o Brazão. Subiu. O toca de cabeça. Tirou. Corre o Neto de novo. Contra golpe do Jaraguá. Não deu. Aqui o último homem é este aí. O Alan. Camisa o número 3. Inteiro. Inteiro. Inteiro no seu vídeo. Placar de 0 a 0. 27 e 13. Sousa. Só que o pessoal já está nervoso. Porque o tempo vai passando. O Internacional não consegue o seu gol. E evidente que a galera começa a ficar apreensiva. Porque o empate é todo. O empate é do Jaraguá. A verdade é que o Inter fica um pouco nervoso já. Porque precisa fazer o placar. Está perdendo para o 1 a 0. Precisa empatar esse jogo para provocar a prorrogação. Mas os fundamentos do futebol estão claros. O Inter dominou o meio de campo. Está sensacional no meio de campo. Falta a finalização. Está faltando o Brazão botar para dentro. Quem sabe agora. Atenção, Brazão. Arrumou, limpou, bateu para o gol. Travou, voltou na boca do gol. Tentou para o lado de Gustavo. Tira a zaga. Landré pega o rebote aqui atrás. A falta é marcada em cima do Carlos Neto. Não, parou sim. Não marcou a falta em cima do Carlos. Cartão amarelo. Número 10, cartão amarelo. Primeiro do jogo. Eu acho que é. Camisa 5, o Wilton. Capitão do Internacional. É. É. Confirmado. Cartão amarelo. E aí, e aí, Sousa? É, às vezes atrapalha, né? O querer fazer, fazer o gol, né? Fazer o resultado. Às vezes atrapalha um pouco. Mas eu acho que o Internacional está no caminho certo. As peças estão correspondendo. A nossa defesa é muito boa. O meio de campo até, aparentemente, tomou conta dali. Está faltando exatamente aquela finalização. Um pouquinho mais de calma lá na frente, para o próprio Brazão. E os seus companheiros chegarem. Principalmente nas laterais, né? Esses que vão fazer exatamente as jogadas. Porque hoje, resumindo, a gente analisando até agora, o que acontece? O Internacional está cruzando bola. Está tentando com as bolas alçadas, que é a principal jogada do Colorado hoje. Aí o Vandré, ó. Vai solito o Vandré. Chegou a lã. Vandré tomou a bola. Carregou, arrumou, colocou. Para o gol. Que perigo. Pela língua de fundo. Nossa, Moura. Isso aí eu vou te contar, hein? Essa aí, o coração da galera quase saiu pela boca, Moura. É, o torcedor do Jaraguá gostou, né? Que está acompanhando aí pela imagem TV o chute forte e acabou saindo, saindo caprichosamente pela felicidade do Internacional o placar fechado 0x0. É, mas essa foi a primeira finalização do Jaraguá com perigo aos 109 minutos e meio. Aí, Giovani. Já levanta. Se Neto tira todas, voltou de fora pela língua de fundo. Apenas tiro de meta, pegou mal ali o jogador do Internacional. Língua de fundo, tiro de meta. Maguila. Maguila, né? É, um chute lá no alto, lá nas torres. 0x0 é o placar. Ipiranga para você, Antônio Armindo. Beleza, Moura. Tem a Yasmin aqui, de Floripa, ligada na imagem TV. Vamos, Inter. A Jéssica, Lages vai ser campeão. O Dacol manda um abraço para a rapaziada do Sutil. Estamos ligados na imagem TV. O David Santin, Jaraguá e Vasco, tudo a ver, sempre vice. Carlos Lopes, Carlos, o Jackson, o Germano, já falamos. Um abraço para vocês aí em Guarulhos. Placar de 0x0. Passando o tempo, a galera começa a ficar aguriada. 30 minutos agora. É uma falta para o Internacional aqui atrás do campo de defesa. Aí o Alain. Já levanta para o campo de ataque. A bola era ali para o Gustavo. E o zagueiro saiu. Escanteio. Escanteio, Moura. É, escanteio. Na tentativa do Thiago Capeta. Vai o Thomas para a cobrança. O Brazão pede o apoio do torcedor. Quem sabe agora é a hora do gol colorado, Antônio Armindo. Quem sabe agora vai Thomas para a cobrança. Olha a galera, pede o gol. Thomas vai para a bola, pé direito. Levanta na boca do gol. Todo mundo subiu. O toque de cabeça ali do Gustavo. Chega na hora. Esse Neto realmente tira tudo, hein, Moura. É, eu estou falando. Só que agora não foi ele. Agora foi o outro. Não, foi o Ricardo, né? Foi o Ricardo, mas o posicionamento deles ali é perfeito na grande área. Lateral, Gustavo, o Giovanni na cobrança. Está aí ele, ó. Leva, descola o cruzamento. O Brazão na área. O Neto chega cortando. Vandré pega. Vai para o chão. Volta a bola com o Erdogan. Parou o jogo aí, ó. Está feia a coisa. Meu Deus do céu. É falta para a equipe do Jaraguá. Jaraguá vai jogando do jeito que ele sabe jogar, né? O empate lhe dá o título do turno. E o Internacional não consegue se acertar, lamentavelmente. Joga aqui da mesma forma que jogou lá em Jaraguá. Joga mal o Internacional. Joga mal. O Inter não faz um bom jogo, não. Só nos cruzamentos, né? Está faltando aquela jogada definitiva para chegar ao gol. E aí o Jaraguá vem com o regulamento debaixo do braço. Porque lhe serve o empate, né, Armindo? Mas eu acredito que com essa galera que está aí, de repente mesmo jogando mal, consiga aí fazer o seu gol. Às vezes falta um pouquinho de habilidade, né? Milagre acontece. Técnicamente falando e tecnicamente também, né? Mas, no mais, vai embora. É verdade. Tem milagres para acontecer também, né? É, vamos ver. Quem sabe o Internacional agora estamos com 32. Tem muito jogo pela frente. O Inter precisa melhorar que não joga bem. Está aí o Thomas. Brasão para o Thomas. Arromou de fora, bateu. Que palada pela língua de fundo. Agora, literalmente, levantou a galera aqui embora. Chute forte, jogada de efeito do Brasão. E o Brasão reclama uma barbaridade com o Thomas porque ele queria que ele apenas rolasse para ele de frente para o gol. Aí o atacante teria mais possibilidade. Ele chutou forte de longe. Tiro de meta, mas foi o suficiente para cantar o torcedor aqui, ó. É um grande arrebate do Thomas. Olha, por muito pouco que a bola não entra, hein? Mas seria um golaço do camisa 10 do Internacional. Ó, de britadores e técnica limitada. Com a venda de equipamentos novos, usados e peças em geral. Prestação de serviços e reformas e consertos. Trabalhamos com britador, rebritador e rompedor. O telefone é o 32-22-63-41. Fica na rua. Escorregou e caiu o Maguila. Pedro Cândido. E aqui parou tudo ou não? Parou sim. Marcou a falta. A falta é em cima do Carlos Neto. Camisa 10. Foi do Ala, né? Charles, como é que você está vendo a arbitragem do Rodan Marques da Rosa até aqui, hein, Charles? A arbitragem tranquila dele. É um árbitro experiente já. E os jogadores estão facilitando isso para ele. Poucas faltas dentro do jogo. E o Inter tem que tomar cuidado com esse contra-ataque rápido do Jaraguá. Que já tomou um cartão ali no meio de campo com o Wilton. E ele sai muito rápido no contra-ataque. Aí para a bola, o camisa 10. Carlos Neto. Placar de 0 a 0, hein? Momento perigoso, hein, Armando? É perigoso, sim. Está aí o levantamento, o Vandré. Ivan. Sobe tranquilo. O goleiro do Internacional. Pois não, Boeira? O público agora mais já acomodado, digamos assim, ele me parece aqui que vai dar uns 3.200 torcedores aí. 3.200, é. É, vamos ver. Já vem o Inter. Olha o Thiago. Levou para o fundo. Meteu na grandeira direta. A bola passa toda a extensão da pequena área. Tiro de meta para o goleiro. Darcy da equipe do Jaraguá. Se o cruzamento fosse um pouco mais fechado, acho que... Se ele pegasse um pouquinho mais de curva. Um danado, né? Uma curva, se ele fizesse um pouquinho mais de curva, né? Não fez... Darcy para a cobrança, placar fechado 0 a 0. Esse empate favorece ao time do Jaraguá. Dá o título para o Jaraguá, o título do primeiro turno. O Internacional tem que ganhar aqui no tempo normal. E depois da prorrogação, aí sim ele jogará pelo empate. Por enquanto, 0 a 0. A bola vem lá pela ponta direita. Gustavo. Sai o Jefferson. Sai limpo, bonito da bola. Placar de 0 a 0. Jaraguá vai ganhar o lateral, não. Não, a bola não saiu. Volta inteira. Saiu o Maguila. Abre na esquerda. Se apresenta. Vem-se embora o Giovani. De qualquer maneira, Guilherme faz o corte. A bola era para o Eric. Voltou a bola de novo aqui com o Giovani. E aí não deu certo, hein? Ficou de graça a bola com o Michael. Galera já começa a ficar preocupada. Agoniada, angustiada, porque o gol não sai. Mas quem sabe agora chega o Internacional. A bola com o Gustavo, arrumou, voltou de fora. O Maguila experimentou, bateu. Segura o goleiro da RC. Tem que arriscar a boeira. Arriscar, mas com um chute mais potente. Um chute mais próximo, distante do gol, da trave. O que eu quero dizer, porque onde o goleiro está, aí é fácil. Cata firme, sem rebote. Lá vem o Guilherme. Limpou bonito. Desceu o Guilherme, arrumou. O Wilton chega, Guilherme me leva. Que perigo, minha nossa. Arrulão, tira lá de trás. Pessoal tem que se ligar aí, ó. E agora chega bem o Thomas. Esse é o Giovani. Ia buscar o Brazão. Thomas. Internacional chegando para o campo de ataque. Vamos o Maguila. Traz o Internacional Maguila. Já levantou. Ele busca por lá o Gustavo. Voltou com o Brazão. Arromou, bateu uma bomba. A bola subiu. Tiro de meta para a equipe do Jaraguá. Internacional começa a arriscar muito mais, hein, Boeira? Arrisca bastante, né? O Thomas já definiu o futebol dele. Futebol em ceradeira mesmo. Gira e fica girando em torno da bola. Não sai do lugar, hein? A exceção foi um chute só. Você está na ImagemTV.com.br Muito obrigado para você que está participando da nossa transmissão. Mandando o seu recadinho, mandando a sua mensagem. Você de Lages, você que está em Jaraguá, você de todo o Brasil. Temos o Nelson aqui, avisando que quinta-feira, às 20h15, vai ter Inter-ACBV versus Mafra. O Elis manda um salve para os praça que estão acompanhando o jogo. Luiz Guilherme, Marcelo, Lunardi, Dali e Leão da Serra. Zero a zero. É que ele é mais novo, não, Souza? E aí eu já não enxergo nada, né? O cara consegue ler as mensagens a um quilômetro de distância. Nossa senhora. É brincadeira, hein? É bom de olho o rapazinho aí. Eu quero também fazer um adendo aí exatamente à transmissão. Esse Leão Baio faz um teatro aqui. Olha aí, ó. Olha o Thomas. Agrumou, limpou com a canhotinha, soltou para o Brazão. Lutou, é dele a bola. Desce o Brazão. Não dá para bater. Agrumou espaço, bateu para o gol. Travou, travou. Zagueira, bola saiu para o fundo. Escanteio. E agora, hein, Buera? Escanteio na luta do Brazão, que é um bravo mesmo. O Brazão é bravo. É um guerreiro esse Brazão. Vem para cima o Internacional. Quero o gol, quero o gol. O Internacional, quem sabe agora, quem sabe agora, o gol do Inter. Vai o Thomas para a cobrança. Está aí o escanteio. Aí a bola alta. De cabeça ao Wilton. O Brazão subiu. O Guadalho saiu. A bola vai pela rica de fundo. Aí é só tiro de meta. Primeiro tempo, grama sintética lá no São Francisco. É o primeiro espaço com grama sintética para você jogar aquele futebol. 32, 29, 38, 40 ao telefone. Um abraço lá para o Tadeu, para a rapaziada toda. Olha o que tem de mensagem. Logo que nós efetivamente começamos a transmissão, nós já tínhamos mais de 500 acessos. Apenas com a imagem no ar. Olha o Internacional, o Brazão. Arromou, pintou, levou para dentro, rolou para o Thomas. Prepara a cruzada, leva para o fundo, bateu para a boca do gol. A bola ficou nos pés do zagueiro Neto, tira de lá. Completa por ali, afastando o William. Não pode perder, hein? E esse Vandré também é rapidinho que nossa. Chegou a capeta, é falta em cima dele, na moeira. Falta marcada, falta marcada do capeta. Vem o árbitro, o Ronan Marques da Rosa. Marca falta, é para o Internacional. Falta no campo de ataque. E nós estamos com 40 já do primeiro tempo. E tivemos apenas um cartão amarelo. E foi justamente para o Wilton, camisa 5 do Internacional. Acho que ele está economizando o cartão. Já o Charles vai falar. No banco do Jaraguá, né? Diz que se não sentar, ele vai expulsar. É o Ronan. E ali a falta para o Internacional, quem é que pega a bola lá? É o Alan. Está aí o Internacional, esse é o Gustavo. Arrumou o Gustavo, lutou. Perdeu, corre atrás da bola. Tiago Capeta leva para o fundo a marcação ali do Jefferson. Vem por cruzamento. Escanteio. Chegou o Ricardo, meio atrapalhado. Escanteio ali pela direita para o Internacional. Mas de novo o Thomas para a cobrança, hein, moeira? É o Thomas, camisa 10 colorado, na cobrança do escanteio. Quem sabe agora, Armindo. Mais um frio danado. Vai o Thomas para a cobrança. Levanta. Quase que sobrou para o Erlon. Arrumou, perdeu. O Wilton ficou procurando a bola ali dentro da grande área. E a falta é marcada. É para o time de Jaraguá. 42. 42. Primeiro tempo está indo embora. Zero para o Internacional, zero para o Jaraguá. Lembrando que este empate dá o título do Doe, o primeiro turno para o time do Jaraguá. Porque ganhou lá o primeiro jogo por 1 a 0. Gol marcado pelo Eric, camisa número 9. É a falta para o Jaraguá. Este que está aí é o Neto. Já mete lá na frente. Busca o André pelo comando. Sobre o Alan, tira. Volta a bola com o William. Este é o Maicon. Guilherme. Maicon. Chegou o Jaraguá. Vem para a área. Erlon de primeiro arrebate. Atira lá de trás. E a falta é marcada no meio de campo ou não? Marcou sim. Falta para o Internacional ali no meio do campo em Boeira. Placar de 0 a 0. Vamos chegando a 43 neste primeiro tempo. Maguila ia para a cobrança. Deixou para o Erlon. Mete aqui onde está colocado o Thomas. Vai trazendo para o Internacional. Camisa 5, o Hilton. O Thiago perde lá pela direita. Enfiado de bola na área. Tira o Ricardo. Lateral para o Colorado lá pela ponta direita. Vai volando para a cobrança. Chegou o Internacional com o Bruno. Leva para o fundo. A cruzada veio na grande área. Muito forte o cruzamento. Apenas lateral bola para a equipe do Jaraguá Esporte Clube. Placar de 0 a 0. Vamos conferindo o primeiro tempo. 43 e meio, 0 a 0. Escanteio para o Internacional. Não, na lateral aqui. Para o Giovani fazer a cobrança. Apenas lateral, já cobrado. Exatamente. Recebe ali do Gustavo para o Giovani. Mete na grande área. Maguila. De qualquer maneira afastou por ali o Ricardo. Ivan abandona o arco. Ivan abandona o arco aqui. Abandona a área. E dele o chutão. Aí ele mete para fora de campo. Lateral para o time do Jaraguá. OD Britadores e técnica limitada há mais de 20 anos no mercado da britagem. Com fabricação de peneiras vibratórias. Alimentador, transportador de correias. Equipamentos vibratórios em geral. O telefone é o 32, 22, 63, 41. 0 a 0. Vamos chegando a 45. Primeiro tempo está terminando. Algum conseguiu observar o tempo da Crescimora embora? Por enquanto nada. 2, 12, 3 por aí, né? Lateral para o Internacional. Este Camisa Meia Dulce é o Giovani na cobrança. Está aí o Giovani. Wilton. Este é o Alain. Lá na direita é o Thiago Capeta. O Inter chega, Bruno está mais adiante. A bola com o Thiago. Já levanta para a grande área. Nossa, a bola devia ser certinha ali com o Frazão. Com o Frazão, digo. A zaga atira o Wilton, pega o rebote. E já avança para o lado esquerdo o Giovani. A bola com o Thomas. O Wilton. Está aí o Gustavo, se atrapalhou, voltou a bola, marcou a falta. Terminou. Termina o primeiro tempo. 0 Internacional, 0 também para o Jaraguá Esporte Clube. Nazarena aqui. O que é que faltou, Nazarena? Além do gol, é claro. Falou tudo. Jogou bem, pressionou, buscou. Tem que ter... O gol vai sair com calma, mas é o caminho. Está pressionando, só vai fazer gol jogando dessa maneira. Ok. Nazarena Silva. Jogadores começam a descer aqui. O Alan aqui. O que é que faltou aí, Alan? Só o gol mesmo? Faltou o gol. Faltou o gol. Fazer o gol. Faltou o gol só. Estamos no segundo tempo, concentrado, fazer o gol e levar a prorrogação e ganhar esse título aí. Ok. Esse aí, o Alan. Está aqui o Bruno. Daí, Bruno. Não deu, né? O primeiro tempo ainda não deu, né? Não, não. Estamos batalhando, estamos tentando, mas não temos que buscar. Ok. O Bruno. Jogador não quer muito para o Brazão. Brazão se esforçou muito, hein, Brazão? Não saiu o gol. Se esforcei, mas a responsabilidade é minha. Eu tenho que acertar. Eu não posso errar desse jeito. Ok. Aí o Brazão chamando a responsabilidade para ele, Armindo. Dizendo que não pode errar desse jeito, que nem ele errou no primeiro tempo. Daí, Thomas. Futebol Internacional não conseguiu reverter o gol aí. Ainda não, né? Tivemos algumas chances aí, não conseguimos fazer. Esperamos fazer no segundo tempo. Ok. Este, o Thomas, né? Está aqui. O Thiago. Thiago, não deu, né? Não deu, é. O time dele vieram fechados. Nós sabíamos que eles iam vir fechados. Fechado esse jogo aí. Nós estamos tentando fazer o gol. O time está atacando, só atacando. Só deu nóis. Só falta acertar o último passo ali e fazer o gol. Beleza, então. Thiago Capeta. Jogadores do Jaraguá. Desceram rápido para o vestiário. Árbito também. O placar do primeiro tempo foi esse. Zero a zero, Antônio Armendo. Muito bem. Ok. Obrigado, Boeira. Final do primeiro tempo. Zero para o Internacional. Zero para o Jaraguá. Repetindo que este empate dá o título do primeiro turno para o Jaraguá Esporte Clube. Porque o time do Jaraguá ganhou o primeiro jogo por um a zero lá em Jaraguá do Sul no meio da semana. Nós estamos em intervalo. Agora é tempo para a rapaziada refrescar a cuca. Receber as orientações do técnico do Internacional. Quando você vê aí a galera presente aqui na arquibancada principal do estádio. Muita gente. A arquibancada está completamente lotada. Nós temos aqui seguramente mais de 3 mil torcedores. Eu acho que esse é o maior público do campeonato aqui em Lages. O Inter que tem uma média de público superior a qualquer time da divisão especial e da terceira. Então nem se compara. O Colorado é o Colorado. Olhem as imagens. Curtam a galera. E o Charles vai tocar o nosso intervalo. Né? Está aqui o... Chega aqui, Helder. Vamos conversar conosco da nossa Laura Violande. Que é um dos patrocinadores do Internacional. Bom, certamente, Satisfeito não está com esse 0x0, né? Não. Na verdade, está um jogo difícil, né? Mas eu acho que o Inter está bem melhor. Está jogando bem melhor. Está difícil. O time do Jaraguá veio preparado para segurar. E vamos ver agora no segundo tempo, né? Pois é. Só que agora só tem uma metade, né? Só tem uma metade. Só uma metade. O jogo está 0x0. A galera começa a ficar angustiada. O tempo vai passando. O gol não sai. O que teria que fazer, senhoras, para mudar isso aí, hein? Alteração, alguma coisa ou não? É, na verdade, o Nazareno, ele entrou agora, pelo que eu percebi, com o melhor time. Tá? É um time mais leve. Né? E eu acho que ele vai trocar. Principalmente aqui no meio de campo, ele vai dar uma mexida. Eu acho que está faltando um pouquinho de meio de campo. Ele vai ter que mexer. Agora, a falta que faz o Luciano Amaral, não é? É muito grande, né? Sem dúvida. Faz muita, muita falta mesmo. Ele é um jogador, eu acho que eu considero o principal jogador do Inter. Então, enquanto ele se recuperar, a gente tem que agoniar um pouquinho. Obrigado ao Hélder, da nossa Laura Violante. O Charles toca o intervalo do futebol da Imagem TV, trazendo as mensagens. São centenas de acessos até este momento, dezenas e dezenas de mensagens. Charles, vamos registrar a galera participando do futebol da Imagem TV nesse intervalo. E assim que o Boeira tiver condições, pode ir o Boeira e o Charles interagindo e trazendo as informações neste intervalo aqui do futebol da Imagem TV. Vamos lá, Charles. Ô, Charles. Oi. Está de volta aqui o Jaraguá, está aqui o Neto, né? Grande jogador, bom jogador. E o que é que tu falou lá no vestiário para aguentar aí o Mozart mais 45 minutos aí, Mozart? Não, a gente tem que melhorar um pouco a nossa saída de bola, nossa posse de bola, que é o que o nosso time tem de qualidade, é o toque de bola, que nós estamos dando muito contra-ataque para eles e dando o que eles têm de melhor, que é a bola aérea. Então, nós temos que concentrar um pouco mais e voltar a jogar o que a gente tem jogado para poder sair daqui com a vitória. O objetivo do primeiro tempo foi alcançado, né? Mais 45 minutos aí, ô, Neto? Foi alcançado, mas não está bom. A gente sempre pode melhorar mais um pouco. E a intenção agora, no segundo tempo, é a gente melhorar para sair daqui com o título do turno. Ok, este é o Neto, jogador da equipe do Jaraguá. Por aqui também o Camisa 5, William, falando para Jaraguá do Sul através da Imagem TV, a nossa imagem na internet e o jogo no primeiro tempo, o objetivo 0-0 e agora no segundo tempo? Um jogo truncado, né? E agora vamos ficar um pouco mais com a bola. Nós estamos se desfazendo muito da bola, vamos ficar mais com a bola para segurar a bola e tentar fazer o gol. Ok, este William, está aqui o Peter, né? Que entrou no lugar de quem aí, Peter? No lugar do Guilherme. Entrar no lugar do Guilherme, Peter. A mudança na equipe do Jaraguá, Antônio Armino. Peter, camisa número 15. 15 para Peter, no lugar de Guilherme. 15, Peter, no lugar de Guilherme. A mudança do técnico Mozart do Jaraguá para a segunda etapa. Internacional não muda, é o mesmo do primeiro tempo. Só registrar aqui a Milena, que está a irmã do jogador, Bruno C, né? Que está torcendo por ele, mandando um abraço. Muito bem, vamos então para o segundo tempo. Saída para o time do Jaraguá, está aí à direita da sua telinha. A mudança, Antônio, confirmou aí? Confirmei, sim. Está marcadinho aqui. Rapita o Ronan, bola rolando no segundo tempo. Saída para o Jaraguá. Internacional tem 45 minutos para ganhar o jogo. E depois então, aí prorrogação e o empate da prorrogação é do Internacional. O Internacional mudou. Jaraguá entrou o Peter e saiu o Guilherme. Giovani tira lá de trás. Esse é o Bruno. Tiago. Vem chegando o Maguila. Placana de 0 a 0. Thomas. Apressa o jogo, Thomas. Estica aqui na direita, bola com o capeta. Este é o Bruno, camisa 7. Chegou por ali o Giovani. Arrumou, meteu na boca do gol. Era para o Brasão, voltou para o Bruno. Arrumou, bateu e agora... Gol! Gol! É uma vibração só. É um coração só. É o vermelho que pulsa em todos os cantos, em todas as casas, nas mansões, os casabres. Internacional. Bruno. Menos de um minuto. 50 segundos nesse segundo tempo. Bruno. E tinha que ser ele. Ele é o cara dos gols bonitos. E fez de fora da grande área. Só assim, um tiro no cantinho. Para vencer o bom goleiro da Arci. 1 para o Internacional. 0 para o Jaraguá. Boa! Olha, Armando, o chute foi forte, cruzado no cantinho. Bem no cantinho do goleiro da Arci. Bola no fundo da rede, Antônio Armando. 1 a 0. E a torcida... Olha, se inflama. Se inflama e o Fabiano vai mostrar para a gente a festa que faz o torcedor. Torcedor do Internacional. 1 a 0 para o Colorado. Bruno, diga, Boira. Na verdade, houve uma confusão. Que a bola estava na rede. E eu fui chutar e bateu no Darcy. Ele ficou brabo comigo, viu? Ele ficou uma fera. Vem o Inter. Tá, vem o Inter. 1 a 0. É o resultado para dar tranquilidade ao time. E lembrando, o Inter tem que ganhar no tempo normal. E aí ele marcou o que lá, Boira? Tá marcando apenas o tiro de retorno, né? O zagueirão tá por ali. E realmente... Não marcou falta para o Internacional. Aliás, tá marcando a falta para o Internacional, Antônio Armando. Falta marcada. E vai o Thomas para a cobrança. 1 para o Internacional, Bruno. 50 segundos no segundo tempo. Vai para a cobrança o Thomas. É lá no lado de esquerdo. Atenção, Thomas. Vai para a bola. O levantamento. Chega de cabeça, tira o Peter. Thomas. Deixa que a bola saia para fora de campo. Arremesso para o time do Internacional. 1 para o Internacional. 0 para o Jaraguá. O gol de Bruno. 1 para o Torredo. 1 para o Torredo. 1 para o Torredo. 1 para o Torredo. 2 para o Torredo. Ela está para o Torredo. 2 para o Torredo. Certamente pula feito doido, torcedor colorado. Olha só. Vamos subir, Inter. Grita o torcedor. Está aí o Internacional A chance agora Atenção, chega o Internacional Gustavo bateu, travou na hora O zagueiro Neto, a bola saiu Escanteio Moeira Escanteio para o Internacional Vai Thomas para a cobrança do escanteio 10 colorado, Antônio Almeida Vai para a cobrança Lada na esquerda Camisa 10 Na bola Thomas, placar de 1 a 0 Para o Internacional Vai Thomas para a cobrança Olha o tempo No segundo tempo, 4 minutos Brasão pede De cabeça, tira, bem colocado Neto Maguila tenta, chega por ali Tira o Carlos Neto O desarme do Bruno, a bola saiu Lateral para a equipe do Jaraguá Vai para a cobrança William Camisa 5 1 a 0 Ganha o Internacional Está aí o Maicon Esta vitória leva o jogo para a prorrogação E na prorrogação Empate é do Colorado Maicon na cobrança de lateral A VN Copias tem A melhor chara de lajes PB ou colorido É na VN Copias Ali Na Correia Pinto A bola Sai pela lateral Vai remecer por o time do Jaraguá Vai pressionando Lá pela direita Este é o Maicon Voltou para ele Bate a bola no Jogador do Internacional Camisa 5 Wilton Alan de qualquer maneira Atira Já mete para o campo Pretaque Lá na canhota A bola sobra com o Bahia Arrumou Pedalou Por dentro Está valendo Bahia Na esquerda Olha o Thomas Colocou Desvia o zagueiro Não Liga de fundo Só tiro de meta Apenas o tiro de retorno Vai dar-se para a cobrança O placar é colorado O placar é do Inter 1 a 0 Antônio Armindo Ode Britadores e técnica limitada Com a venda de equipamentos Novos Usados E peças em geral Prestação de serviços E reformas E consertos Telefone 32 22 63 41 Diga Não sei se tu entendeu A confusão na hora do gol Ali Armindo Pode repetir Não sei se tu entendeu A confusão que deu aqui Na hora do gol Não O gol dele ficou brabo contigo Ficou brabo Vieram todo mundo aqui Mas eu falei para ele Apenas fui chutar a bola para frente Bateu nas costas dele Ele ficou uma fera De ter levado o gol Ainda levado um chute nas costas Então você Mas a bola estava aqui Eu fui chutar para lá Quando terminar o jogo Você sai desse lugar Com certeza Já vi que vai sobrar Não demore Não demore Que possa brabo a tua cabeça Depois do jogo É Pois é Acontece que quando a bola entrou O Boeira chutou a bola E o goleiro O goleiro Darcy não gostou Foi para cima do Boeira Mas também O que você quer mexer na bola Mas eu não pipoquei para ele não Fiquei tranquilo Mas essa é a marca registrada Do Boeira É Mas eu de antemão Estou falando aqui Estou pedindo desculpa Não foi por querer Eu apenas fui chutar A bola de volta Está certo Erdogan Limpa Tira dali Volta Jaraguá Aí o Peter Bateu em cima ali do Thomas Recupera o Thomas Neto mete para frente Erdogan Dá um chutão Manda para o alto Quase que dá para o Brasão lá Melhor para o Ricardo Camisa 3 Esse aí é o Neto Oi Elton Na dividida ganha Já parou E marcou a falta O pessoal do Jaraguá Fica doido lá Fica o cara do Jaraguá Caído O cara caiu lá O jogador do Jaraguá Caído no gramado Vai ser atendido Certamente Vai pedir a entrada da maca O Romain Marques da Rosa O jogador ainda é caído Sentindo Não consigo visualizar daqui O número da camisa Viu Armindo Nem eu daqui na boeira O cara está caído Está deitado Sob o gramado ali Exatamente Me parece Tem a pressão Acho que é o Victor Camisa 8 ali É Parece que é ele Maca está em crampo Já vai sair o jogador ali Temos aqui o Alex Lunardi Manda um abraço Para o Marcelo Lunardi Vinícius Paliano Guilherme E o Elis da Silva Pode ser mais O Kenner Esses caras do Inter Estão muito faminhas Toque a bola Pelo amor de Deus Bom O jogador foi retirado De maca O Jaraguá por enquanto Então com 10 Jogadores No campo O Inter ganha de 1 a 0 Estamos com 9 minutos Agora do segundo tempo Temos o Ronaldo aqui Aqui ligado Um grande jogo da final Torcendo para sair Mais um gol decisivo Para o Inter O André Da Petrópolis O goleiro Ficou brabo É verdade O Leão Baio Nossa Eles estão torcendo muito Pelo Erlo aqui O pessoal Vamos com o tempo de jogo Estamos agora com 9 minutos e meio Tem uma falta O time do Jaraguá Falta marcada O jogador está Ainda sendo atendido Fora do gramado Larme Do Jaraguá Esse que está na cobrança Me parece o Jefferson É o Neto É o Neto Vai para a bola O zagueiro Neto Tem o levantamento Na área do Internacional Ivan Agarra firme O goleiro do Internacional Bom goleiro Ivan Eu acho que o Ivan Se tivéssemos que fazer Uma seleção Desse primeiro turno A seleção começaria Com o Ivan No meu entendimento De todos que eu vi jogar Aqui eu acho que o Ivan É o goleiro Dessa terceira divisão Lateral para o Internacional Vai para a bola O Thiago É o único Lagiano no campo Esse é o Bruno Camisa número 7 Bate para a área Voltou com o Thomas Abriu com o Bruno Levantamento Na boca do gol Chega atirando Ricardo Tirou Volta com o Internacional Completa aqui atrás O Ricardo outra vez Sobe de cabeça Por lá Tirando O Giovani Não Parou o jogo Marcou falta Para o time do Internacional Placar de 1 a 0 1 a 0 O Sousa Galera Finalmente Uma respirada Aliviou Aliviou Logo no primeiro Instante Um golaço Por sinal De fora da área Pegou lá do meio da rua E até a gente cantou A pedra aqui Olha o gol Agora saiu E eu acho que tranquilizou O Internacional Agora até melhorou um pouco Agora é só soltar a bola Como já diz aí o pessoal Que está mandando recado Muitos querem também Fazer parte dessa história E da festa Da história Fazendo o gol Mas eu acredito que O Internacional Está para fazer o segundo Gol Com certeza Porque aquele Desespero Já saiu Está mais para o Inter Fazer o segundo Que o Jaraguá Empatar Agora tem o Jaraguá Uma falta ali Pela linha média Do meio de campo Falta marcada Dois jogadores Caídos na intermediária De ataque É falta para o time De Jaraguá do Sul Placar É 1 a 0 Para o Internacional A falta em cima do Eric Camisa 9 E esse que pega a bola É o Neto Não, não é o Neto O Neto É o Neto É o 5 O 5 é com o pé direito Isto E o outro é o Neto O outro é o 4 O Ricardo O Ricardo O grandalhão William Deixou para o Ricardo Vai o Ricardo Ricardo para a cobrança Está aí a bola Está aí o Brasão Que metida de bala Gustavo entrou Vai marcar o gol Atirou A bola vai pela linha de fundo Ele marcou Só o tiro de meta Edson Moeira Marcou apenas o tiro de retorno Para o goleiro Darcy Da equipe de Jaraguá Placar é colorado 1 a 0 Antônio Arvindo O Rafael Araldi Está mandando aqui Que aqui em Floripo O Figueirense venceu Aos 49 de segundo tempo E agora torcendo Para o Inter aqui Ganhou do Ceará 1 a 0 Melhorou bem O Figueirense Agora com essa vitória Atenção Olha o Internacional Jogo parado Falta Pé alto É a Chapecoense também Se o pessoal puder informar Que eram só os dois Que jogavam hoje Pela Série B Na Chapecoense E o Figueirense Um abraço Para o Rafael Que Narrou o jogo Do Figueirense Pela Rádio Regional Mas com o computador Ao lado ali Então acho que era Um olho na missa Outro do padre Não foi fácil Imagino como ele não Como ele não fazia Lá em Florianópolis Que nada O jogo do Figueirense Ali Nossa senhora Eu só quero lembrar Que quantos pedacinhos De carne De espetinho De gato Que eu comi dele Aqui no estádio Lembro Eu como eu lembro O pai comprava Ele vinha com o espetinho E nós comia Pequenininho Ah é bom saber Eu não sabia dessa Pô Que sacanagem Você fazia com o guri Bárbara E daquela época A gente sabia Que ia ser um bom narrador Com certeza Ah por isso que eu não parava A troca do meu bolso Toda onde era churrasquinho Mas eu não sabia Que era pra vocês Importante viu Como nós ensinamos ele bem E era você Boeira Jones era todo mundo É só o Evaldir Nascimento Que não ia né Mas o Marido Valpato Todo mundo Claro Maridate Vai passando o tempo No segundo tempo Já estamos com 14 minutos Jogou travou Lá do outro lado Lá Mas agora o Inter Não tem mais pressa né Falta Olha a falta Falta pra cartão E a falta pra cartão E vem E vai sair Aí sai o cartão lá Amarelo ou não É amarelo William William 5 Só que esse resultado De 1 a 0 É perigoso Pra o Internacional Tomar um gol de empate Aí já era né Vai ter que buscar O segundo gol Pra definir logo né Eu acho que ia fazer mais um Pra até tranquilizar também Os próprios jogadores Jogar mais pro regulamento né Não pode se descuidar Relaxar com esse 1 a 0 aí É com certeza A gente já notou Que o Jaraguá Já tá ganhando Meio de campo né Já tá buscando mais jogadas Mais ofensivas né Porque esse 1 a 0 Não serve pra eles Falta pro Internacional Esse que está na bola aí É o Maguila Camisa 8 Maguila Que estreou lá em Jaraguá Tá aí o levantamento Bola vem pra grande área Melhor ali pro Pro Jefferson Maguila Opa Galera gostou Dá um corte bonito Estica na esquerda A bola com o Giovani Tomas pede É lançado do fundo Por baixo o corte A bola sai lateral Para o time do Internacional Vai chegando o Inter Lá pela canhota 1 a 0 Ganha o Inter Um golaço do Bruno De fora da grande área Muito obrigado Pra você que está ligado Na imagem TV Giovani Mete pra grande área Bola passa pelo Brasão Passa ali pelo Darcy E vai lá nos pés do Boeira Hein Boeira É Eu estou fora Estou fora Tiro de meta já cobrado Viu Armindo Darcy na cobrança Você se cuide aí Porque o Darcy Já vi daqui Que é a tua cabeça Não vai conseguir Não vai conseguir Malandro velho A hora que estiver acabando Eu vou lá pro outro lado Pernas pra que te quero E olha que o cara é grandalhão Mas é gente boa Você conversou com ele Lá em Jaraguá Lá você entrevistou ele Um cara inteligente Olha se fosse um ignorante Mas ele é um cara esclarecido Bom goleiro pro C9 Esse goleiro do Darcy Placar de 1x0 Ganha o Inter Gol do Bruno E a galera participa com a gente Diga lá Charles O Carlinhos Tais Tá mandando alô pro Armindo Aqui pro Boeira E principalmente pro Souza Aqui que tá prestigiando o jogo Com a gente E o Paulo Chagas Tá mandando dizer aqui Que a Chapecoense Perdeu de 2x1 Pro Paysandu Mas a Chapecoense Olha a confusão Olha a confusão aí Vai sair cartão Quer ver? É Olha lá Cartão Vai pro Ricardo agora Vamos ver ali Um é o Bruno Um é o Bruno É amarelo pros dois O outro é o camisa número 8 Zé Vitor Amarelo pra cada um Zé Vitor e Bruno Zé Vitor e Bruno Você está acompanhando No detalhe aí Bem pertinho de você Esse lance aí Na câmara 2 Da Ibagine TV Olha só Ah o cara Não tem que conversar Chama e dá o cartão Não dá cartão É ponto final Então ali Ronan Marques da Rosa Mas ele já tá anotando lá É Vai dar cartão Anotou o número de um O número do outro É Vamos ver Então um é o Bruno Do Internacional e o outro O Zé Vitor Zé Vitor Cartão amarelo Amarelo pra um Amarelo pra outro Dois amarelo ali Dois amarelo A vida dos dois 1 a 0 Ganha o Internacional Olha o tempo de jogo Galera 18 já Desse primeiro tempo O Carlinhos O Diego da GTS Tá ótima transmissão O Vitor Hugo Não dá pra Dá um F5 aí Que vai melhorar a imagem Pessoal O Gabriel Também Dá um F5 aí O Ronaldo Pra fazer Pra Pra festa ser completa Só falta entrar o B Lá vem o Internacional Esse é o Bruno Chegou na dividida Tira dali O Peter Esse já jogou Aquele do Internacional Lembra dele O Souza do Peter Aquele que quebrou A concentração do Internacional Prato e coisa Lembra dele O Fábio Lembra Fábio Lembra Esse Peter Esse aí Hã? Ah Pois é Tá aí o Internacional Olha que boa Atravessada de bola Tá aí o Brasão Já passou o Maguila Vem cruzamento Pra boca do gol Bola boa Nas mãos Do goleiro da RSI Fácil pro goleiro Ali do Do Jaraguá Esporte Clube 1 a 0 Ganha o Internacional Gol do Bruno Aos 50 segundos Nesse segundo tempo 19 agora Lembrando que Essa vitória Coloca o Internacional Na prorrogação E aí ele Internacional sim Que joga de sangue doce Joga pelo empate O Jaraguá Vai ter que correr Atrás da máquina Vamos ver na prorrogação Se acontecer Tomara que aconteça Vamos ver quem tem Mais gás E aí Souza Você que tá vendo aí Quem tem mais gás Nesse jogo aí É o Inter Com certeza Emanados aí Pra essa galera 3.500 torcedores Nesse frio Estamos aí com 6 graus Centígrados Com a sensação térmica De uns 3 Mais ou menos Mas o calor Do torcedor É bastante grande Eu acho que o Internacional Precisava de mais um gol Pra tranquilizar Pra fazer uma boa Prorrogação E Ele tem perna Assim o Inter Pra conseguir Ainda mais jogando em casa Placar de 1 a 0 Você viu aí A boa saída do Ivan Bola volta aqui Com o Bruno Lembrando que o Internacional Ainda não mudou Aí o Gustavo Já passamos os 3.000 acessos Já passamos os 3.000 acessos Nesse momento É recorde absoluto E o Brasão Deu uma assumida Deu uma assumida Deu uma assumida Deu uma assumida na partida Boeira Já passamos de 3.000 acessos É obrigado aí O 4.000 4.000 4.000 Todos os nossos internautas 3.000 e pouco Depois tem que fazer as contas Direcimo Mas já passamos Dos 3.000 Dos 3.000 acessos É coisa de louco É verdade 3.000 acessos Não significa Que nós temos 3.000 pessoas Vendo o jogo Porque certamente Numa tela dessas Às vezes tem 2 ou 3 Então vai multiplicando Pra ver Olha Isto é extremamente Importante Olha Mais de 3.000 acessos E eu tenho aqui A honra De estar ao lado Do Miller Porque amanhã Depois pode ser Que a imagem TV Registre aí Numa transmissão 10, 8, 9, 10 mil Mas o recorde O primeiro Foi justamente Desse jogo aqui Internacional 0 Internacional da 1 Jaraguá 0 3.000 acessos É muita gente Numa internet Onde o único Modo de divulgação É o Facebook Tá louco Parabéns ao Miller A imagem TV Pela competência Aparelhagem Câmaras espalhadas No campo Em HD Inclusive Transmissão em HD Parabéns realmente Olha que perigo Chegou o Jaraguá Bola na grande área Travessa Que chegada Ali do jogador Internacional Vou marcar Quem é que chegou ali Tiago Capeta E foi o Tiago Capeta Exatamente Ele que salvou a pátria E o jogo parou Parou E marcou a falta Temos o Elis Aqui Vamos Inter Rumo a segunda Ao segundo gol O Aaron Beck Cadê o jogo O jogo O Alisson Vamos Inter Confio que Hoje Vai ser 2 a 0 O Ronaldo Lemos Pra fazer a festa Completa Só falta entrar o BIM Ah hoje não entra Não No jogo desse aí não 1 a 0 Ganha o Internacional E a falta Não O que ele marcou Cadê a bola Ah deu fair play Bola devolvida Para o Jaraguá Muito bem OD Britadores E técnica limitada Com a venda De equipamentos novos Usados E peças em geral Prestação de serviços De reformas E consertos Trabalhamos com Britador Rebritador E rompedor E fabricamos também Britador Móvel Sobre chassi Uma empresa de conceito Eficiência Qualidade E comprometimento OD Britadores E técnica limitada Fica na rua Pedro Cândido 85 Telefone é 3222 6341 1 a 0 Ganha o Internacional O tempo vai passando São 23 Agora é no segundo tempo Internacional Agora deu uma brecada ali Lateral Para a equipe do Jaraguá Bola vem lá com o Eric Esse menino é perigoso Solta na granjária Alan sobe Tira de cabeça Thomas Perde na primeira Luta pela segunda bola Voltou Perdeu Chegou Jaraguá Maguila Maguila derrubada Passou 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 o brasão Que perigo Ele errou ali 1 a 0 Ganha o Internacional Primeiro tempo Telefone 32 29 38 40 Marque o seu horário Primeiro tempo Greba sintética Greba sintética Com estacionamento Com vestiários Churrasqueiras Um lugar muito legal Para você Este aí É o Maguila Volta a bola Com o Internacional Sobra a bola Com Lá na esquerda Volta com o brasão Lá na área Já vem o Gustavo Bola recuada Para o camisa Número 8 Do Internacional Que é o Maguila Vai o Bruno Gol dele Internacional 1 a 0 Giovani Fora Língua de fundo Tiro de meta Nem perigo Aí em Boeira É muito longe Da meta do goleiro Darcy Placar ainda é favorável A Internacional Placar que dá A condição Do De termos a prorrogação 1 a 0 Para o Internacional É o placar Do segundo tempo Antônio Armindo Temos O Gabriel Aqui Mandando Sua mensagem O Heron O Alisson Godoy Já dizendo Que confia No Inter 2 a 0 O Carlinhos Tais O Carlinhos A imagem Está Tem que dar um F5 Carlinhos Que a imagem Com certeza Vai melhorar 1 a 0 Ganha o Colorado Numa noite Muito fria Lages Público de mais De 3.500 Torcedores Charaguaveima Lá na gregelha Para o Vandré Sobe a zaga Está parado O jogo falta em cima O Vandré Cometeu a falta Em cima do Alan É falta Para o Internacional Vai passando o tempo Galera Vai mexer 15 15 15 No Colorado É o zagueiro Dedo Dedo É Acho que é Dedo 15 É o zagueirão Dedo Número 15 Aquele veterano Não É aquele veterano O Dedo Dedo Isso E é o primeiro jogo Do Dedo E o Tauan Número 14 No Inter Também É Tauan faz a sua estreia Vamos ver Vamos ver se confirma Tudo isso Por enquanto Tauan faz a estreia dele Lá vem o Inter Está aí o Thomas Está na ponta esquerda A bola vem Com o Gustavo Aí não houve nada A bola vai pela liga de fundo Apenas tiros de meta É só o Dedo Por enquanto Vai entrar o Dedo Número 15 Está lá a placa Subiu Não sei quem vai sair lá Vai sair o camisa 5 O 5 é o Wilton O Wilton Número 5 E lá Caído lá na área do Jaraguá Aquele lá é o Gustavo É o Gustavo Está caído o Gustavo Na verdade está trocando Um marcador por outro Mas é o Dedo É zagueiro Mais homem de área Aí o jogador aqui Tem cãibras Cãibras Não temos nem Na prorrogação ainda O jogador Gustavo Está com cãibras Está caído aqui no gramado Então vamos A alteração Saiu o Wilton Vamos ver a chegada Do Dedo Que está entrando No campo ali Saiu o Wilton Isso Fabiano focar lá No Dedo ali Que entrou Fabiano Só para a gente ver Se é aquele mesmo Veterano do Dedo Eu acho que é aquele mesmo Dedo número 15 Para a saída do Wilton Número 5 Isso Já mudou Já mudou Está tudo certo Também com o Gustavo Vai retornar aí Teve cãibras o Gustavo Meu Deus E a prorrogação Como é que não vai ser Então é ele E a bola vem com o Zé Vitor Então Michael Já mete para o campo de ataque Ayrton está tirando aqui atrás Volta a bola Zé Vitor Michael de novo Volta a Jaraguá Para o campo de ataque Esticada a bola lá Com o Eric Meu Deus A chegada do Giovanni Com o jogador do Jaraguá O Eric Foi forte hein Eric E o Giovanni Ele marcou falta Para o time do Jaraguá É Mas quem chegou forte Foi o Giovanni do Internacional Levou a pior ainda 1 a 0 Ganha o Inter Esse resultado Leva o jogo Para a prorrogação Entra o médico do Internacional Lá no campo Para o atendimento Ao camisa meia dúzia Giovanni O jogo está parado Se observa aí Que o Giovanni Está sendo atendido Vamos dar uma passadinha Aqui na galera Fabiano Vamos mostrar a galera Aqui Na nossa Na arquibancada fechada Fabiano Para a gente mostrar Vamos ver o que tem de mensagem Também Enquanto o Fabiano Mostra para a gente A galera Vamos lendo as mensagens Que estão chegando aí O Charles É tem o Felipe aqui Nem quando o Inter Estava na primeira Tinha transmissão ao vivo Era bem difícil Parabéns Imagem TV O Vitor Que regulamento Sem vergonha O Lucas Manda um abraço Para o Olha Car de 1 a 0 Está aí o goleiro Ivan Para a cobrança Do tiro Do tiro de meta Tauan 14 O Demetrius Está mandando aqui Inter Inter 2 a 0 O pessoal está acreditando aí Numa vitória do Inter De 2 a 0 O Carlos Galera Voltem para Para a torcida Uma das maiores Tauan Número 14 Ao lado Do técnico Nazareno Silva Deve entrar até Acho que no lugar Do Giovani Que está mancando Pode ser Vamos ver lá Como que vai ser Essa aí Cabeça na bola Do Lá do nosso Erdo Duas vezes Ganhou na segunda também E aí meu amigo Mete a bola para frente Olha a bola Era ali por brasão O goleiro saiu lá Para fazer a defesa O goleiro Darcy do Jaraguá Ode Britadores E técnica limitada Há mais de 20 anos No mercado da Britagem O telefone é 32-22 63-41 Da André Michael 1 a 0 Ganha o internacional Um abraço Para a rapaziada Da Ipiranga Postos e serviços Aí o Jaraguá Nossa Bruno chega bem na bola Aí o Maguila Já toca de qualquer maneira Pelo menos Ganha o lateral Lá pela canhota Campo de defesa Do internacional Agora vai assinar Lá o Tauã 14 Vai estrear Franzino ali O Tauã Estreante Estreante É, estreante Eu acho Eu acho que esse número 15 Aqui na imagem Aqui na imagem TV A imagem da internet Veja outra vez Tira o Tauã Chegou para o Tauã Chegou por ali Vamos ter Vai fazer o seguinte Vai fazer o seguinte Ele vai tirar o Tiago Vai colocar o Bruno na lateral E o Tauã E o Tauã Dois Dois Quatorze E o Victor Não, o Carlos Neto É uma figura Vamos registrar Jefferson Jefferson Vai movimentando a bola Tímida com o Jaraguá Vira do outro lado Lá na direita Bola com o Maicon Placar de 1 a 0 Ganho internacional Isso aí é o Peter Camisa 5 William Perdeu a bola Thomas A bola já foi jogada Para o campo de ataque A bola era lá Para o Gustavo A saga tirou Warman Tu me dá a notícia Da Bethânia aí Como é que está Qual é a Bethânia A menina, né A moçinha A moçinha Claro A minha menina Ela está aí ou não Ela sumiu, né Não, aqui ela não está Ah, não está Não Meu Deus Onde é que está ela Não sei Está sentada ali, rapaz Está quietinha, né Cuida dela para mim aí Pode deixar Falta Olha a falta Nossa, aí é perigosa Ih, rapaz E é falta perigosa Contra o Internacional Meu Deus Vamos marcar o tempo de jogo 36 e 40 Um para o Internacional Com marcado aos 50 segundos Desse segundo tempo Pelo Bruno Zero para o Jaraguá É uma falta Do meio de campo Do meio de intermediária Na verdade, né É o Ricardo E o Eric Camisa 9 para cobrança E o Eric Nem chute daí O Ricardo é o grandalhão aí E o Eric O Eric foi para a bola Rolou na direita Meu Deus Olha que bola para o Maicon Levantou direto Na boca do gol Vai o Vandré Desce o Vandré Chega bem na bola por ali O jogador do Internacional O Maguila, né Vai Bruno Toma dele, Bruno Boa, Bruno Falta 51 mil Neste momento De acessos Na imagem TV Que beleza Mais de 4 mil Acessos Olha só, hein Valoriza Todo um trabalho Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Meu Deus Volta Jaraguá Olha a batida Nossa, bateu no dedo Não faz falta não, hein Volta a bola com o Jefferson Mais trabalhador do time de Jaraguá Tá aí o número 15 Que entrou no jogo O Peter Meteu na grande área Carivan Olha o tipo do goleiro Ah, mas ele podia pegar a bola com a mão Não podia Mas a bola não foi recorda Bateu no zagueiro apenas É É, mas vai que dá uma louca aí, né Na verdade o zagueiro teve a intenção de deixar pro goleiro Daí o goleiro com certeza não podia pegar com a mão Lateral já cobrado Tá vendo aí o Jefferson Chega ao dedo Luta uma barbaridade Mas o time do Jaraguá ganhou o quê? Escanteio, né Aqui na canhota, né Escanteio É, escanteio para a equipe Zé Vitor Oito na camisa na cobrança Zé Vitor camisa oito para a cobrança É, perigoso, hein Momento difícil para o Internacional Vamos lá Trinta e nove Vai Zé Vitor para a cobrança Escanteio para o Jaraguá Vai Zé Vitor para a cobrança de escanteio E é de pé direito Levantamento no segundo pau Ivan, cadê você Ivan? Falta em cima do goleiro Ivan Falta em cima do goleiro do Internacional Vamos aproveitar aqui que o goleiro Ivan vai ganhar uns minutinhos preciosos ali Passar mais as mensagens do pessoal O Adhemar Inter precisa de calma Senão pode ser perigoso Deixar escapar a vitória Com certeza não vai deixar Felipe O Souza não narra mais? O Souza está narrando Na rádio Bandeirantes de Tubarão Opa Olha a torcida Olha aí Que bonito É gol do Jaraguá O Adhemar Olha Olha aí Internacional Ó a galera aí O campeão voltou O campeão voltou E você observa as imagens Da arquibancada coberta aqui do estádio Completamente notada 3.600 pagantes O público total Pagantes né? É 3.600 pro pagante né? Então mais de 4 mil pessoas Nossa fazia Olha um Tempão em que não dava isso 3.600 é? Pagantes É Pagantes Beleza E olha a galera aí Que a imagem TV está mostrando pra você Nessa transmissão espetacular Que a imagem TV faz Nesta noite geladíssima De De terça-feira Lateral pro Jaraguá Imagens do Fabiano Imagens do Alex E imagens também do Miller A equipe técnica Aqui do estádio Vidal Ramos Tempo passa Viajante 41 e meio Entramos agora No corepúsculo Desse segundo tempo Tá marcado o lance Aqui pro Jaraguá Lateral A bola saiu Lateral pro Jaraguá Perdão Jefferson na cobrança 42 Tá aí o número 17 Que entrou do jogo É o Leandro Vira a bola com o Michael Vai passar pela marcação 2 Em cima dele Melhor a bola com o Giovani Tá impedido Tá parado Parou 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 Marcado o impedimento Do Brasão É Marcado o impedimento A jogada parou Placar é colorado 1 a 0 Vai para a prorrogação O título Do primeiro turno Antônio Arvindo Nós temos o André aqui Que tá pedindo Pra mostrar as gandulas Vamos pedir pro Fabiano ali O nosso cinegrafista Se ele consegue focar Elas depois Pra nós tá mostrando aí Pro nossos amigos internautas Placar de 1 a 0 Ganha o Internacional Resultado Está levando o jogo Pra prorrogação 42 minutos e meio Neste momento Aí a gandula Linda menina Menina que pertence Ao Internacional Todo Sistema de planejamento De marketing Do Maurício de Jesus Do Patrick Cruz Também Da rapaziada toda Do Hélder Da nossa Laura Violande O Inter chega Nossa tá cortando a zaga O tempo vai passando Minha gente 43 agora Thomas Este é o Maguila Perdeu e voltou Pro Jaraguá Éric Éric Nossa Que defesa Olha Mas foi No cantinho E o goleiro Ivan Literalmente No limite Pra mandar Pela linha de fundo Esse canteio Nossa Foi a bola do jogo 43 e meio 3.479 pagantes Aí o Jefferson Bem levantamento Na grande área Thomas tira Volta o Jaraguá Marcou a falta E parou lá Marcou a falta E o ataque do Jaraguá 3.479 pagantes 51.916 reais A arrecadação Tem muito jogo De Série B De Brasileirão De Série A De Brasileirão Que não dá isso aí Não 51 mil Diz o O O Fábio Que Fábio Pelin Que tá aqui conosco Que 12 mil Mais ou menos Vai pra federação Vai Isso mesmo Mas aí tem Crianças Não pagam Olha aí Olha aí Como é que é 51.916 É Se é 5 e 10 Se é 5 e 10 Se é 16 aqui Tem que ser 15 Ou tem que ser 20 Ou 10 É 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 Tem que ser 10 Internacional Aqui no estádio A galera Está aí Você está acompanhando Eu não lembro Vai lá Boeira Aqui O Bruno Homem do gol Por enquanto Vamos virar aqui Para a TV Que golaço Que beleza Não precisa de Deus Consegui fazer um belo chute Dedicar esse gol Para meus amigos de São Paulo Ao Juninho Ao Aurel Ao Matheus Ao Zé Meu pai Mas inteirado conquistado ainda não Tem mais 30 minutos Para decidir essa partida aí Ok Bruno Falando Inclusive Para seu pai Lá na cidade De São Paulo Está aqui o zagueiro Ricardo Ô Ricardo Primeiro tempo Foi alcançado o objetivo Do Inter Agora tem que segurar Buscar o resultado Vamos virar aqui Para a TV Aqui A gente marca Seguramos o primeiro tempo ali Conseguindo fazer o gol Agora vai descansar E tentar agora O gol de qualquer jeito Passar aquele com o título Ok Ricardo Jogadores De Inter De Geral Indo Para a conversa Com os treinadores E daqui a pouquinho A decisão do título Arbindo Exatamente E ela será na prorrogação Vamos ter 15 minutos Para cada lado E o empate Na prorrogação Zero a zero Um a um Dois a dois É do Internacional O Inter joga Por dois resultados A vitória e o empate O Jaraguá joga Por apenas Um resultado Que é a vitória Está certo Então Agora sim Agora quem sofreu Meu amigo Vai sofrer mais ainda Porque serão Trinta minutos De muita emoção Vai com o Nazarena O time nem paixão aqui É hora de jogar Nazarena O objetivo foi alcançado Que era ir para a prorrogação E agora? Agora buscar o resultado Dos trinta minutos Vamos esquecer O regulamento E tem que sair Esses 15 minutos iniciais Como saiu no segundo tempo A equipe Tem que ter um pouco mais de inteligência O cansaço é natural Mas é para os dois lados Tem que ter um pouco de inteligência A gente está aqui cobrando de fora Às vezes o jogador se omite Esse é o grande problema Às vezes o jogador se omite Só que depois Só se vê o resultado Não se vê a omissão Então o jogador agora Vai se chamar a atenção Tem que ser homem E aguentar o jogo até o fim Ok Está aí o Nazarena Falando que tem jogador Que se omite Antônio Almeida Falou pesado O técnico do Internacional Agora a rapaziada Vai dar uma respiradinha Uma descansadinha Para começar já a prorrogação Boeira Isso E nós vamos registrar Mais algumas mensagens Vamos lá então São mais de 4 mil acessos Nesta noite memorável Da imagem TV Está aí as gandulas Que a rapaziada de casa queria Está aí as gandulas Lindas meninas Do Internacional Como é que é? 6 mil acessos Não, não é isso Não é isso É o total lá Tem que diminuir Do número que Do número inicial É É Esse é o Pedrinho Eu acho que Está certo então Mas daqui a pouco Mas daqui a pouco O Fabiano vai mudar ali Vai tirar Vai dar uma panorâmica Da galera Aqui na arquibancada Coberta do estádio E esse que está na tela É o Pedrinho Vendedor de salame e queijo Inclusive foi discotecário Em uma época Da rádio clube Um tempo Ah então Então Alguém deve ser cliente Do Pedrinho Que vende salame E não deve ter pago lá Não Aí tem que fazer um jabá aqui Charles e a galera Charles Ó tem um O pessoal está empolgado aqui Um abraço ao Diego da GTS O Diego está dizendo aqui Será que vai ter carreata E parada da galera Na catedral Eu já estou indo para lá Comemorar Espera Ronaldo Diego Vamos primeiro curtir A prorrogação aqui O Jones Aqui na Boçoroca Estamos acompanhando Tudo de pertinho Acho que o Inter Leva essa O Chico do Guarujá Agora tem que ter Muita calma E jogar bem O Demetros O Jaraguá Já era O Lipe O Adriano Aqui em Blumenau O Metropolitano Na Série D Do Brasileirão Não leva isso No estádio do SESI Tenho muito orgulho Da torcida de laje Do time Estão de parabéns A diretoria Os jogadores E o pessoal Da Imagem TV Tchê Tira a mão do bolso E corre Boeira Um recado aí Para ti Boeira É para tu tirar a mão do bolso E correr O que é a Charlius? Estão mandando Estão mandando um recado Para ti Que é para tu tirar a mão do bolso E correr Está muito frio Para tirar a mão do bolso Não dá O Darcy já se acalmou contigo aí? Ah não Está tudo certo É um podre de amigo já Que beleza É brincadeira O Denis Estamos aqui no alojamento Assistindo a esse espetáculo Ano que vem Estamos aí na bagunça Aqui de São Paulo Vamos ver mais Nossos amigos internautas aqui Até o nosso prefeito Eliseu Matos Aqui acompanhando o jogo Aqui no meio do povo Aqui Num frio desse De seis graus Era seis graus, Souza? É, isso Quando eu vim para cá Umas sete horas Agora Deve estar aí uns quatro graus A sensação térmica É de menos um Mais ou menos E qual é a tua previsão agora Para esse Para essa Para essa prorrogação? Cautela Muito cautela Eu acho que o meio de campo Nós temos que retomar Acabou perdendo o meio de campo Ele tirou o volantão lá Os jaqueta cinco Para botar Um zagueiro de ofício, né? Esse volante Era um cara que estava fazendo A ligação até no meio de campo Mas Deu tudo certo Que não tomamos o gol Eu acredito agora Que o Internacional Vai ter que fazer contenção Mas não muito atrás, né? Porque aí complica Aí vocês estão vendo O Miller Que faz essas belas imagens Para vocês Dando um tchauzinho aí E essa bela imagem Da torcida Da torcida de laje, né? Que com certeza Não dá para pegar Uma panorâmica E o Pedrinho de novo O vendedor do salame O Pedrinho Se posicionou Ele está Estratégicamente, né? Ô Charles Oi Vamos ver se dá de ouvir Aqui o que é que fala Aqui o técnico Não, não está saindo nada aí, Bueira É, está longe aqui Está longe, está longe O Inter pode mudar Na prorrogação, não? Eu acho que já mudou, né? Não sei Não, ele fez duas alterações, né? Duas, né? Valeu, moçada Obrigado, Fábio Não, ele mudou Colocou o Dedo O Tauan não entrou, né? O Dedo entrou O Dedo, o Thomas Não, o Thomas não O Dedo, o Thomas O Tauan, né? O Tauan e o Dedo, né? O Tauan e o Dedo E saíram o Hilton E o Thiago Capeta E o Thiago Capeta Beleza É Então ele tem direito A mais uma alteração Eu acho que ele pode mudar Agora se ele quiser, né? Não é isso? O técnico do Internacional, né? E o técnico Do Jaraguá também O que que foi? O que que houve? Ah, o grito O grito de guerra, né? Aqui o capitão É Erlon Uma palavrinha aqui, Erlon Grito de guerra do Internacional E aí, dá pra segurar, capitão? Não Não tem que segurar A gente vai jogar Pra fazer o gol Não tem esse negócio de segurar Ela tá certa Que a vantagem é nossa Mas O importante é a gente Tem que fazer o gol Pra sair Classificado e campeão Ok, beleza Erlon No microfone da Imagem TV Erlon Ele deve levantar O troféu de campeão Do turno, né? Tem alguma denominação O troféu De campeão do turno Ou não tem nada Em Charles? Olha, pelo que eu saiba Não 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 sei Essa informação Depois do Boeira Pode buscar a informação, Boeira Se nós teremos a entrega De algum troféu Alguma coisa assim, né? Ou não Com relação ao título Do primeiro turno, né? Boeira já vai levantar Essa informação pra gente Junto à mesa, Lau Segundo a Daiane aqui Não tem nada, viu, Armindo? Ah, não tem Ah, não Não tem nada Não tem nada Não Tá bom É normal Beleza Quem? A Luísa? Hã? Mas não A Luísa A esposa É filho ou a esposa? A esposa e o Neném Que está na barriguinha dela Mandaram mensagem E o Charles não leu aqui, é? É que o Alex também era pra mim Devido gravar o jogo aqui Não veio Vai apitar, vai apitar Vai começar o primeiro tempo Da prorrogação Saída pro Jaraguá Está todo de preto À direita do seu Do seu vídeo aí, ó Vamos lá Apita o árbitro Começa o primeiro tempo Da prorrogação 1x0 pro Internacional O empate Dá o título Pro Internacional Ganhando o título Do turno Ele já está Automaticamente Na final do campeonato Este é o Neto Sobe pela esquerda Quarto efeito Volta com o Internacional Armendo Pois não O Inter tem mais uma substituição Viu? Ah, entrou mais um, é? É, tem Não, ele tem direito a mais uma Ah, tem direito, né? Isso, é Está aí a camisa número 8 O Zé Vitor O Dedo na marcação dele O recuo de bola Com o Jefferson Voltou com o Jefferson Dedo vem na... Tirou o Dedo No contra-golpe Quem sabe agora? Olha o Brasão Cai pela direita Falta alguém lá no meio Brasão Soltou para o Dedo Leva para o fundo A marcação chegou Dedo venceu Está na área Arrubou Na boca do gol Escanteio E era o Bruno Camisa 7 Que estava na bola Escanteio Para o Internacional Edson É, esse Bruno É bom de bola 7 na camisa Foi levando O Brasão tocando Adentrou na grande área Vem Thomas Para a cobrança 10 colorado É bola na grande área Antônio Armino Quem sabe O gol do título Vai para a cobrança Camisa 10 Internacional Thomas Atenção Olha o levantamento Veio na boca do gol Quase que dá lá Volta a bola Com o Jaraguá Bola enfiada Pela direita Está aí o Eric Erdogan Faz o corte Camisa 17 Na bola Para a cobrança O jogador Leandro Volta a bola Com o Michael Volta para o Jaraguá Bate em cima Do Dedo Dedo é grandalhão Vem por cima Vem por baixo Toma a bola Sai para o jogo A bola sai E ele marcou o que? Marcou O lateral Para o Internacional Lateral para o Internacional É O Inter Venceu o tempo normal Por 1 a 0 E o empate Na prorrogação Dá o título Do primeiro turno Para o Internacional A galera em casa Os internautas Ligados conosco Em todo o Brasil Certamente Muito Apreensivos Um jogo de muita Tensão De muito nervosismo O lance É para o Internacional Vai para a cobrança Giovani Estamos no primeiro tempo Da prorrogação Ipiranga Postos e serviços Conosco também Nessa transmissão Um abraço Para a rapaziada Fabiano Deve ter Desconectado Algum cabo Por aí Fabiano Dá uma olhadinha Aí Fabiano Batendo o braço O jogador do Winter Segue o jogo Meu Deus Falta Aqui atrás Para o Jaraguá Boter Primeiro tempo Da prorrogação 3 minutos Nossa Para o Internacional Para os dois Na verdade 1 a 0 Ganha o Colorado O gol foi do Bruno Aos 50 segundos Do segundo tempo Está aí o Jaraguá Mexendo na bola Esse é o Ricardo É o grande Camisa número 4 Vem subindo aqui Pelo campo de ataque Toque com o Eric Esse cara é perigoso Cuida dele Cuide dele Tira o Alan Volta a bola com o Jefferson Soltou direto Pela língua de fã Está em casa Apenas acompanha o Ivan Tiro de meta Para o Internacional Temos uma mensagem Que não dá para falar O Carlos A imagem está Meia ruim O pessoal Com a imagem Está travando Dá um F5 Dá um F5 Está certo E Vamos em frente Vamos em frente Vamos embora Vamos embora O Ivan Na cobrança Do tiro de meta O Roberto Está dizendo Que o gol Do título Vai ser do brasão Do brasão Tomara Lá atrás Está cortando O Ricardo O Lança Para o Internacional Então não teremos Armindo Não teremos Troféu Não tem nada Apenas comemoração Apenas comemoração É Mais nada Exatamente Isso Temos o Carlos Aqui A imagem está muito boa Aqui no Paquistão Em HD Onde? Paquistão Paquistão Olha o Internacional Chegando Bola para a grande área Chega o dedo Toma a bola Volta a bola Com Giovani Está lá o Gustavo Giovani Gustavo corre Atrás dela Zé Vitor Da bola Falta É falta Para o time Antônio Jaraguá Do Paquistão Curtindo a imagem TV O Maico Aqui O empate Na prorrogação Da vitória Ao Inter Empate Na prorrogação Da o título Do turno Para o Internacional É isso aí Felipe Um abraço Para a Cláudia Em São José Curtindo aqui O Leonir Feriado em Lais Amanhã Com a vitória Do Leão Baio Feriado não será Mas que será Uma quarta-feira Diferente Isso será Na Sousa É verdade Até a Grália Já está comemorando É verdade E o frio aqui Meu amigo É de encarangar Pica-pau do tronco Minha Nossa Senhora Vai mudar o Jaraguá Vai mudar o Jaraguá Ivan tem o tiro de meta Camisa 14 Lá no Jaraguá Camisa 14 É o goleoso Rafael Rafael E tem o jogador do Intercaído Lá É Tem Tem que parar o jogo Só isso Mas o Jaraguá O Jaraguá não para O Jaraguá não para Ele está sentindo a perna Agora vai vir bloco Dois do Intercaído Dois com cãibras E acontece que a bola Poderia ser jogada para fora Mas num momento como esse Dois jogadores com cãibras Acho bravo que alguém Jogue para fora a bola Dois jogadores com cãibras Tem as artimanhas também Agora o Jaraguá De repente Do primeiro tempo Ele deu uma Fez aquele trabalho Da abelha Quando não estava voando Eu estava fazendo cera Tá bom Quando não estava voando Eu estava fazendo cera Vamos lá Temos o Vinícius aqui O Brasão é aquele Que jogou no Santa Maria No Santa Cruz É É aquele É aquele O Paulinho De Floripa Acompanhando o Leão Baio Iniciar a volta Aos bons tempos Exatamente Está lá o Brasão Tem dois jogadores Caídos com cãibras Do Internacional Um foi retirado E o outro Continua no gramado Um já saiu na maca O Gustavo saiu na maca Cãibras Quer bater um futebol Em grama sintética Primeiro tempo Lá no São Francisco Na BR-282 32-29-38-40 O telefone Quadra de grama sintética É Vai mudar lá Vai mudar Eu acho que é o Bahia Que vai entrar lá Vamos conferir aí Deixa eu conferir lá Acho que é o Bahia Vamos conferir aqui Dá de ver aqui Já saiu o Gustavo Vamos pedir ali Para a rapaziada Fechar lá Para que a gente veja direitinho É o Gustavo Vai sair o número 11 É o Gustavo Já saiu E vai entrar o 16 16 16 no Internacional Bahia Bom de bola, Bahia Não, o Bahia saiu Ah, o Bahia vai entrar Saiu o Gustavo, querido Vamos lá Saiu o Gustavo E entrou o Bahia O Bahia que sempre foi titular do time Hoje estava na cerca Bom de bola É Portanto, entrou o Bahia 16 e sai o Gustavo Camisa número 11 Isto Olha, toca de cabeça aí Pessoal, é pra frente, gente É pra frente Meu Deus É pra frente Jaraguá não mudou, né Não Não entrou mais ninguém Não entrou mais ninguém Muito bem O Inter está com um jogador a menos lá Saiu o Giovani lá Giovani Giovani está fora lá Está voltando, né É, não sei se vai voltar Se não vai Está mancando lá Isso aí, ô, Vandré Camisa 11 do Jaraguá Meu Deus Colocou na área, Ivan, é tua, hein Já está firmei, Ivan Tranquilo, Ivan Vai voltar O Heron está perguntando aqui Se a Imagem TV vai transmitir Inter e Blumenau Domingo Ah, vai Com certeza Paulo Roberto Garcia Edson Boeira Charles Neves E o Miller Eu tenho o Carlos Lopes aqui Um abraço pro William Cordeiro Lateral direito do Figueirense Que está acompanhando o jogo Torcendo para o Bruno Senna Jogador do Inter Bruno Senna Ah, o Bruno, então, deve ser É o número 7 do Inter, né É É o Bruno Senna Que fez o gol do Internacional Golaço, por sinal, né Fez um golaço aqui, viu Rapaziada, do Figueira Foi o gol Já tinha feito um outro aqui Contra o Navegantes Foi uma pintura também, né Um gol espetacular, né Aí o Navegantes Vai insistindo A bola tem lá pela direita Jaraguá Aliás, desculpem Do Jaraguá Lateral é para o time do Jaraguá Tempo de jogo Bah, rapaz, não passa 9 e 20 9 e 20 Tá aí o Jaraguá Bola na grande área Vandré Sobe bem, hein Allan Um dos principais jogadores Do Internacional No campo Esse aí é a Tauã Mete aqui Para o Brasão Cabeça 9 Vai descendo o Brasão Abre na direita Boa bola O Inter chega Aí o Bahia Arrumou Driblou Colocou Na boca do gol Tirou O Ricardo Completo O Jefferson Tá valendo Bola fica com o Bahia Prende Bahia Inteligentemente Aqui na ponta direita Até sofrer a falta É isso aí, ó É falta Para o Internacional Em cima do Bahia O Bahia joga com a perna Melhor que esse Thomas Aí, viu, Hermano É Ah, é Thomas vai para a cobrança O Thomas vai para a cobrança Ele mesmo Joga muito mais o Bahia Tá inteiro Na sua tela aí O Thomas Camisa 10 Internacional E olha o Leão Baio Você não vê Mas o Leão Baio Aqui na beira do campo Chama a galera Vai para a bola O Thomas Mete na grande área Volta com o Tauã Arromou a devolução Apertada Volta a bola Com o time do Jaraguá Opa Dominou com o braço Mas ele parou e viu, hein Marcou Boa arbitragem do Ronan Não, Charles Muito bom esse árbitro Tá sempre em cima da jogada E não deixa Criar aquele tumulto De ir para cima dele Muito bom o árbitro Um árbitro CBF, né Um jogo de terceira divisão De Santa Catarina O cara só não faz chover Não tem como não fazer Uma grande arbitragem É verdade Ontem inclusive Nós tivemos o Heber Roberto Lopes Habitando lá Com o Tubarão E Brusque Então eu acho que a federação Tá preocupada um pouquinho Porque lá em Brusque Houve um episódio muito sério Eu tava lá Tava lá, né Deu aquela confusão toda lá Eu acho que é E esse Renan O Ronan Marques da Rosa Ele é um árbitro lá de Criciúma Até eu conheço muito bem ele Muito meu amigo A gente já se bateu Muitas vezes lá pro Tubarão Também onde ele apitou Muitos jogos lá Beleza Aliás, hoje tivemos O julgamento lá no tribunal Da FCF Com relação ao caso Marcino Dias e Brusque O Brusque O Brusque ganhou o jogo Por 2 a 1 Mas o jogo não terminou Parou aos 37 do segundo tempo Deu uma confusão danada Todo mundo invadiu o campo Foi uma E aí Não teve jogo, né Todo mundo invadiu o campo E nós que Estávamos lá Pela difusora do Itaja Já tivemos dificuldades pra sair de lá Porque a galera queria o nosso couro, né Como se Eu apitasse jogo Ou se eu marcasse pedra A hora que o Brusque foi garfiado Foi, né Ah, foi Então teve o julgamento Acredito que o Brusque Tenha sido penalizado Com a perda daqueles 3 pontos E também com o mando de campo Tem que ver se Alguém Se algum internauta tiver informação Por fim de Deus Nos repasse o Jânio Lá em Itajaí O Jânio de Oliveira Se quiser nos passar a mensagem aqui Jânio Nos informando sobre o resultado Desse julgamento Que estava previsto pra hoje E aqui vem o Jaraguai Jefferson Olha o Bruno Entrou bem o dedo, hein É o Bruno Aliás, o Bruno Aqui na direita Bem o Internacional Está aí o Bahia Lateral Chega bem na bola Camisa 4 Ricardo 12h40 Primeiro tempo 1 para 1 Internacional Combarcado pelo Bruno 50 segundos Na etapa Segunda Do tempo normal Bruno Camisa 7 Na cobrança De lateral O autor do gol Colorado Não aparece ninguém Bola para o Bahia Bola vai sair ou não? Saiu Tiro de meta Temos o Edivaldo Silva Aqui Manda um abraço Para a galera De São José dos Campos Está mandado um abraço Aí galera São amigos Do goleiro Ivan Pessoal Familiários do Ivan Os amigos do Ivan Lá de São José dos Campos São José dos Campos Sempre ligados Na imagem TV Um abraço Para os paulistas Esse é o Jefferson Estamos chegando Ao final Finalzinho já Do primeiro tempo Da prorrogação Vai Bruno Bola apertada Para o Bahia Lateral Para o Internacional Aliás é o Thomas Calma Thomas Lateral para o Internacional Minha gente Vai passando o tempo São 14 do Primeiro tempo Da prorrogação Aliás Esse Bruno aí Para mim é disparado O homem do jogo Hoje Bruno né Está demais Olha e tem gente De olho nele Pessoal vê os jogos Internacional Pela imagem TV E fica perguntando Onde é que é o Bruno Onde é que é o Bruno É um cara que vem agradando Está aí Cabeça 15 Chegando aí Dedo Ele parou aqui Atrás da falta Em cima do Vandré Falta para o Jaraguá Esporte Clube Temos aqui O Gilmar Nada como a vitória Do Colorado Lajeano Para consagrar A semana Farroupilha Abraço a todos E temos até Um internauta Na Itália Assistindo o jogo Do Inter Vai para a comprensa O O Ricardo Camisa 4 Falta para o Jaraguá Curtindo a bola Do lado Ih Rapaz Que perigo Jefferson Lá na direita Michael Completamente livre Parou O que ele marcou Vai dar cartão amarelo Ali para o jogador Cartão amarelo O Eric Quer que você viu Eu não vi nada Se quer que você viu alguma coisa Eu não vi nada Mas o Ronan viu E eu acredito muito no Ronan Foi cartão Tá bom Rapaz eu tive um sonho com o Ronan É? E esse sonho não se confirmou Deve jeito Sonhei uma coisa Aconteceu outra Mas tá bom O homem é bom Eu te contei É meu sonho na boeira É eu sei Não deu nada Não deu nada Ainda bem Nossa senhora Vamos embora Vai para a comprensa O da falta Godelivan Diga Só o Olipe aqui Que está perguntando Se o título do primeiro turno Garante o Inter no acesso Não Não garante O título do primeiro turno Garante o Internacional Na final do campeonato Com o campeão do segundo Terminou Terminou O primeiro tempo Da prorrogação É com você Boeira? Não é com Boeira Não vai parar É acho que vai Não para É direto Não dá nem para fazer nada Pessoal sai para tomar uma aguinha Mas está um frio danado Melhor é no café não Melhor é no café né Nossa senhora Agora vou lá para o outro lado Lármido É Vamos lá Melhor você começar a escapar É melhor você começar a escapar Do Darcy aí Rapaz Não Darcy também Meu amigo Está muito frio aí Boeira Está muito frio Está horrível de frio Meus amigos Tem mais 15 minutos O empate na prorrogação Leva o Internacional Para a final do campeonato É o campeão do turno Contra o campeão do retorno O Inter com o empate Aqui na prorrogação Está levando o título do turno Ganhou o tempo de armar São mais de 4 mil acessos Nesta noite 4 e 400 4 e 400 Nesta noite Fria em Lages Vai o Inter lá pela ponta direita Esse é o Thomas Camisa 10 O Bahia está lá também E aí é lateral para o Internacional O Leão voltou Canta a galera aqui E uma galera Olha Respeitável E que tem de gente Aqui na arquibancada A coberta Nós já mostramos várias vezes Bola vem alta para a área Sobe de cabeça Tira Ricardo Bruno vai na dividida Está valendo aí A bola não saiu Bota a bola com o Jaraguá Alan Também um gigante em campo Camisa 3 O Internacional O Alan Camisa 3 Cartão amarelo para o Alan Para ele é Ele pegou Tocou a mão na bola Ó Debritadores e técnica limitada Há mais de 20 anos No mercado de britagem Telefone Marque aí 32 22 63 4 1 Fica ali na rua Pedro Cândido 85 no centro Ali próximo ao Pocay 1 a 0 Ganha o Internacional Estamos no comecinho Do segundo tempo Da prorrogação Minha gente Dois minutos agora Tem mais 13 Este é o Giovani Taio Thomas Maguila Falta Marcou sim Marcou Olha E esta falta é importante É o Giovani cai Bola vem para a área O Inter ganha Segundos preciosos aí É foi o Peter Caído no gramado Você está vendo de novo aí Mostrou Miller E a galera vem junto hein É A galera vem junto É falta para o Internacional Maguila É o camisa 8 inteiro para você aí O 8 Maguila Maguila Jogador que estava O jogador que estava no Canoinhas Que disputava a segunda divisão Rasteirinho a bola para o Thomas Leva para o fundo Procura espaço Para o cruzamento Perdeu Lutou Falta Para o jogo Falta para a equipe Do Jaraguá Direto pela Liga de Lado Placar de 1x0 Ganha o Internacional Mandar um abraço Para o nosso amigo Eduardo Ventura Da Rádio Santa Catarina De Tubarão Que está acompanhando a gente Através da Imagem TV E ele está pesquisando Para nós lá O julgamento Daqui um pouquinho Se tiver informação Ele já manda para a gente Um abraço Eduardo Eduardo Ventura Ah meu amigo Sim Da Rádio Santa Catarina Isso Um abraço Eduardo Ventura Falta Ih rapaz Marcou para o Jaraguá Marcou 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 Caiu o Vandré São 3,5 Vai o Ricardo Lá para a cobrança Esse julgamento Do caso Brusque Marcido Dias Me parece que estava Previsto para hoje Não sei se foi hoje O julgamento Pode ser que seja amanhã Mas é que Tem que ter o julgamento Antes da última rodada Que acontece quinta-feira Eu confesso a você Que eu vim de Brusque Hoje né Cheguei de tarde Não consegui ainda Analisar a internet Vim direto para o campo Para ver Falta para o Jaraguá Camisa número 4 O Ricardo na cobrança Saiu o levantamento A zaga do Inter travou Bem Jaraguá Jefferson E a bola saiu Ele marcou o tiro de meta O pessoal do Jaraguá Reclama uma barbaridade Mas foi só tiro de meta Para a equipe Do Esporte Clube Internacional Temos o José aqui Manda um abraço Para a família Oliveira Do Copacabana Alô família Oliveira Do Copacabana Um abraço para vocês Muito obrigado E pela companhia Temos a Jane aqui Ouço aqui Ouço aqui De casa O grito da torcida Na próxima Estarei gritando Agitando também Show Bora aqui perto A Jane 1 a 0 Para o Internacional Falta muito tempo ainda Estamos chegando A 4 e 45 É o segundo tempo Na prorrogação Grande público 4 mil E o torcedor Não arreda o pé 600 Ah está aqui Só repetir a renda Aqui Estão 3 mil 479 pagantes Então Mais de 4 mil Pessoas aqui No estádio Tem muita gente Que não paga Só para dizer aí Menos um Grau É a sensação térmica Agora lá embaixo Estamos com um grau positivo Segundo tempo Na prorrogação 1 a 0 Ganha o Internacional Gol do Bruno Aos 50 segundos Do segundo tempo De jogo Olha o cartão Cartão para quem? Ah vai sair Está saindo lá Vamos ver daqui Lateral esquerdo Lá da equipe O camisa 6 Jefferson 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 Amarelo Ronan E o Alain Está ali para a cobrança De falta Para o Colorado Já mete a bola Para o campo de ataque Está valendo tudo isso aí Esse é o Maguila Thomas Volta o Maguila Arruma a bola Lá para o Para o Brasão Chega o zagueiro Protege Camisa número 4 Ricardo Bom jogador Esse é Jefferson A zaga do Jaraguá É boa Os dois Neto Humildo diário O Neto E o Ricardo Dois bons jogadores Bom jogador São novos também Um abraço Para a rapaziada De Jaraguá do Sul Pessoal da diretoria Do Jaraguá Quem não veio para lá Que está acompanhando A imagem de TV Um grande abraço Muito obrigado Pela recepção Que nós tivemos Lá no último jogo Diga Boeira Quem está assistindo Esse jogo Pela imagem de TV É o Meia Perdigão Ex-Corinthia Joinville Internacional de Porto Alegre Lá em Curitiba Ele tem uma parceria Com o pessoal do Jaraguá Ah o pessoal informou você Isso exatamente O Perdigão O Meia Perdigão Está lá em Curitiba Assistindo Esse jogou no Joinville Jogou no Internacional Jogou no Vasco da Cana Corinthians Corinho Foi um grande jogador Nossa Nossa Perdigão Ah se nós tivéssemos Um Perdigão aqui Nossa né Olha campeão Aí Saiu o primeiro grito Campeão Essa é a energia Que a galera Passa lá para o gramado Estava demorando Para a galera Cantar É campeão É campeão É campeão É campeão Embora nós saiamos agora Apenas sete e meio né Exatamente na metade Do segundo tempo Da prorrogação Falta tempo né Meu Deus Tem gente que nem olha Mais para o campo Não Não O bom agora É você estar em casa Curtindo a imagem em TV Ao lado do fogão A lenha né Aí você Para Levanta Toma um cafezinho Fuma um cigarrinho Toma um chimarrão Aí Volta Olha lá Uh zero a zero Um a zero E aí vai Não fica aquela tensão Assim né Aí os homens aí Chegou o Jaraguá Camisa dezessete Na bola O Leandro A bola saiu Lateral para o Jaraguá Oito minutos Segundo tempo Da prorrogação Um a zero Ganho internacional Dedo Esse Dedo entrou muito bem No jogo hein Souza Entrou muito bem É veterano hein É veterano Um cara com a grande idade O Erlon também Já estava aposentado Surpreendendo né Tá batendo um bolão Ó lá Lá veio o Jaraguá O Dedo já estava Aposentado Já estava aposentado Tá indo de novo Aí ele aí ó Poxa E agora Brasão É pra você se consagrar Brasão Limpou Vai marcar o gol Atirou Gol Do título Brasão Gol Do internacional Brasão Aí o ano do jogo Veja de novo Veja de novo Nove minutos Segundo tempo Da prorrogação E ele não E tinha que ser O Brasão Camisa nove Que beleza de gol Entrando pela canhota E fuzilando de fora Em uma pelada Profunda do gol Internacional Dois para o Inter Zá Para o Jaraguá É o título Do turno Que não escapa Mais Moeira E o Brasão Ficou a todo momento Com o microfone Da Imagem TV Sem palavras Apenas Com a emoção De ter marcado O gol Que dá o título Do turno Para o Internacional Comemorando com a galera Gol dele Brasão O Inter É campeão Do primeiro turno Atorio Armindo Não tinha como ser Diferente Um time que coloca Em média 3 mil torcedores Para o jogo Numa terceira divisão Não poderia De forma alguma Deixar o título Escapar Colorado campeão Do primeiro turno E ele está na final Do campeonato Souza É classifica né Já para o quadrangular Final E ele recebeu O cartão amarelo Campeão do turno Campeão do retorno Ah é É diferente da Da divisão Eu fico faceiro Porque ontem o Tubarão Não ganhou É o meu time Eu estava torcendo muito E infelizmente não deu Mas então Pelo menos aqui Uma felicidade Está voltando no coração Olha o torcedor Essa vitória do Inter Olha a galera Coisa linda Vamos fechar na galera Aqui Fabiano Vamos fechar Para a gente poder acompanhar E poder mostrar A festa Do torcedor colorado Olha só O campeão voltou O campeão voltou Ataque do Inter Ah não vai agredir ali Não Deixa passar A lateral Para o Internacional Olha aí O Peter quer briga Ah o Brazão É um cara experiente Né É o Bahia Não vai entrar na roda O Bahia O Bahia Nós já vamos fechar Nas imagens Aqui do Aqui da arquibancada Coberta Para mostrar No final do jogo Assim que terminar Você vai ver a festa Num salseiro Da nada Bora sai É tiro de meta Para o Internacional Aliás Para o Jaraguá Olha o tempo De jogo Respire Tranquilo Torcedor Colorado 12 Agora Olha ali ó Do segundo tempo Foi agredido O Bahia O Bahia Pelo Camisa 14 Tá aí o Eric É o valente O Jaraguá Viu Armando Falta Foi agredido O Bahia Pelo 14 Deu um chute No jogador É falta Para o Jaraguá É falta Para o Jaraguá Agora Agora nós estamos Com 12 minutos Temos com 12 minutos Temos mais 3 De jogo Acontece o seguinte O Inter ganhou o tempo normal Por 1 a 0 Esquece Está ganhando a prorrogação Por 1 a 0 O Internacional Joga por um empate Ou seja Para escapar o título Só alguma coisa Quase que inacreditável Impossível Que seria A virada do time De Jaraguá Falta marcada Eric Está aí a cobrança Longe Longe Nossa Souza Souza fazia muito tempo Que não via no estádio E acho que há muitos anos Você não via Tanta gente na Souza Aqui No tio Vida Fazia tempo Tio Vida E para minha grata surpresa Cheguei aqui Uma placa estampada Com o tio Vida Que fui eu que apelidei Eu recebi uma ligação Inclusive da Da neta do Vidal Ramos Júnior Na época que eu chamava De tio Vida Ela dizia para mim Você não pode Apelidar Botar o nome do meu avô Desse tipo Digo não Mas é uma brincadeira Ela entendeu E hoje continuou E olha Fico feliz em ver Esse estádio Do jeito que está E na terceira divisão É coisa incrível É verdade O Internacional É campeão Do primeiro turno Da terceira divisão Da divisão de acesso E tem o retorno ainda Está aí o Internacional Olé O Inter já está classificado Para a final do campeonato Para a final do campeonato É Ele joga a final do campeonato Contra o campeão do retorno Eu acho que vai ser O próprio Jaraguá Jaraguá Ou o Molumenal Ou o Pinheiros Ou o Internacional Pode repetir a dose Também No retorno Não Aí não é Campeão direto É isso aí Campeão direto É que na divisão Na divisão de especial Que a gente acompanha Na Souza Eu tenho o quadrangular Que já está terminando É diferente O regulamento do acesso Vai terminar É diferente É campeão É campeão Alguns jogadores Já aqui Abaixo da Torcida Fúria Jovem Comemorando Antônio Armindo E nós vamos mostrar Tudo isto Ao vivo Para você É isso aí Ao vivo Exclusivo Imagem TV O canal da internet É falta Para o Jaraguá Bola vem para a área É gol Gol do Jaraguá E que golaço Gol do Jaraguá Zé Vitor Foi ele né Zé Vitor De longa distância Aqui Golaço do Zé Vitor Para o time do Jaraguá Olha a briga E fechou o tempo lá Agora deu 14 e 45 O Jaraguá empatou Meu Deus do céu Tem mais 15 de jogo O árbitro O Ronan Pega a bola Vai para o centro Vamos ter mais um minuto De jogo Mais um minuto Esse empate Também era o internacional Mas o Zé Vitor Fez um golaço Fez um golaço De longa distância O goleiro não aceitou O Ivan Caiu lá em cima Da forquilha Caiu lá dentro Do gol Agora ficamos Por conta do Ronan 15 minutos e 20 Terminou Acabou Internacional É campeão Do primeiro turno Do campeonato Catarinense É Tá aí a festa Olha as imagens Exclusivas Isso aí Que você acompanha Quando o Escova do era Brasão Momento do gol Ali Brasão E aí Brasão Falar o que Uma festa Tão bonita Como essa aí O trabalho Tá sendo bem feito É a diretoria É o professor Nazareno A diretoria É Eles não tão medindo esforço Pra contratar Pra dar condições E não é o Brasão Não é ninguém É esse grupo Que chegou na final Eu só joguei Esses dois jogos É o grupo Tá de parabéns É o Tarso Que tá fora Luciano Entre outros meninos Os que foram embora Que faz parte disso Junto com o professor Nazareno O tal Que é roupeiro As tia É de todo mundo E a torcida Uma plena Terça-feira Com quatro graus A torcida tá aí É pra torcida E pra diretoria Ok Brasão Esse jogador Brasão Tá aqui O Gustavo Ô Gustavo Momentos importantes Você fez o teu Hoje uma festa É O cara é campeão Queria mandar um abraço Pra minha família De Alagoas Meus amigos lá do Pilar E minha namorada Um abraço No Monteão Campeão É isso aí Muita festa do Internacional Jogadores comemoram Ô Dedo Faça favor aqui Aqui o jogador Dedo Tirar o Dedo Aqui do bolo E o pessoal dizia O Dedo entrou bem na partida Mas deu a sua colaboração Pro título Com certeza Pude roubar a bola ali E dar o passo pro Brasão E o Brasão foi feliz Na finalização Né Primeiro tempo ele Teve três oportunidades E não conseguiu fazer Mas no vestiário ele falou Gente Vamos defender Que eu vou dar minha colaboração E o gol diz que eu faço lá Você já tinha parado né Dedo Já 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 Jogou bem Parei né Tive duas lesões no começo do campeonato Torci o joelho e torci o tornozelo Né Até fiquei meio desmotivado Né Por causa da Nunca tive uma lesão Tive Fiquei parado um mês Cara Só Só tratando e treinando E o Zezé chegou pra mim Dedo Dá um pouquinho a mais Você consegue Esquece a dor Esquece os joelhos E treina Tu és um vencedor Tu és um vencedor Pô graças a Deus né Quero agradecer a cidade de Laje Dizer que me abraçou Moro aqui desde 2006 Como você sabe Vim pra jogar Acabei casando aí Né Tinha parado velho Mas graças a Deus Assim eu como ela Meu compadre Pudemos voltar aí E dar essa alegria Pra torcida de Laje Fabiano Ô Boeira Oi Só pro Fabiano Dá uma tomada Aqui na galera Do Internacional Aqui na arquibancada Coberta Enquanto você vai Falando com os jogadores A gente mostra O torcedor aí Fabiano Aqui o Bruno Aqui o Bruno Pra Imagem TV Tava te mandando mensagem De todo lugar aí Bruno Agradecer a galera De São Paulo Meu pai Minha mãe Eliana Meu pai Edivaldo A Cia Que torce ali por mim Só tenho a agradecer A Deus primeiramente E esse povo maravilhoso Tu é um cara iluminado Nessas horas hein Tem saído gol aí É Deus É Deus A honra e a glória Toda de Deus Amém Beleza então Festa Jogador Bruno Pratas da Casa Torcedor tá aqui Louco pra invadir Maguila Ô Maguila Vem cá Maguila Maguila Que festa hein Que momento bonito Que você chegou no Internacional Vamos virar aqui pra TV É É bom demais né Chegar aqui pô Dois jogos Ser campeão Uma torcida maravilhosa Dessa aí É uma alegria imensa Tá aqui em Lages E eu acho Vamos ser campeão Direto do segundo turno Agora pra botar na segunda divisão Ano que vem 2014 Subir pra primeira É isso aí Maguila Jogador do Internacional Falar com o Ivan Oi Ivan Tem recebido muitas mensagens Aqui pela Imagem TV Vamos se posicionar aqui Pessoal lá de São José Dos Campos né Sim sim De São José Te mandando mensagem direto Na transmissão aí Antes do jogo Eu postei no Facebook Aos meus amigos Pra eles estarem acompanhando Pra poder Estar mandando mensagem positiva Pra estar torcendo por mim Só tenho que agradecer O carinho que eu recebi Tudo E hoje graças a Deus A gente foi coroado Com esse título Do primeiro turno Só tenho que agradecer Sem palavras Beleza então A emoção Do jogador Ivan Goleirão Do Internacional E eu quero chegar aqui Num grande cara Né Ele é o cara Erlon Eu emagreci Eu Treinei pra caraca O Maurício sabe disso Treinei muito E graças a Deus A resposta minha Tá dentro de campo Hoje eu tenho 39 anos Joguei o 120 Isso aí é pra algumas Impressas de laje aí Outras emissoras Que falaram que eu tava velho Tu és um vencedor hein cara Merecidamente És um vencedor E por isso toda Essa vibração E um momento histórico Pra você Não só pra você Mas pro Internacional Graças a Deus Eu dei a resposta Dentro de campo Eu 39 anos No último jogo Eu errei Bati o tiro de meta Algumas emissoras De rádio Não sei quem foi Esse momento chateia né Claro que chateia Mas só que a resposta Foi dentro de campo Então os que falaram Que eu errei o tiro de meta Tem que te aplaudir agora né Eu só quero ver O que eles vão falar agora Eu errei o tiro de meta Errei Eu quero ver se alguns caras Da imprensa Vai falar que eu errei Aos 39 anos Eu joguei 120 minutos Aos 39 anos Os caras tem que me respeitar muito Ah isso aí ó Tá aí o capitão Erlo Eu sou foda Os caras tem que me respeitar muito Aí ó Tá aí o capitão Erlo Dando a resposta Dando um momento emocionado E que resposta Que resposta que o Erlo Tá dando aí hein Que momento 39 anos Jogar 120 minutos Exato né Não é pra qualquer um E jogou muito bem né Ele aproveitou Partidaço dele O grande momento né O momento foi histórico Pra ele né Não sei se os diretores Do Internacional Tão por aqui rapaz Não vejo ninguém Né Vamos lá pro outro lado Eu acho que deve estar Do outro lado Ou aqui pelos camarotes Deixa eu dar uma chegada lá Pra nós observarmos lá ó Ó a coisa bonita aqui ó Pessoal entregando Tá aqui o Giovanni ó Um grande jogador também Giovanni Sempre Muito bem dentro de campo E o momento chegou Que foi de dizer Que é campeão né Giovanni Com certeza A semana toda foi Depois do Caralho Do primeiro jogo É A gente todo mundo Tava imbuído né No mesmo pensamento Sabia que a gente tinha condições De ter ganhado lá E a gente ganhava aqui também Aí eu tinha conversado Com o rapaziada A gente conversou E se a gente conseguir levar A prorrogação A gente ganha o jogo Ganha a prorrogação também E foi o que a gente Procurou fazer E durante a semana Esses dias aí A torcida Fazendo vídeo Postando foto Eu acredito Eu acredito Vai dar Vai dar E Uma certa pessoa Assim eu tenho um aluno Fecha aqui de lá Ela falou que toda festa Tem seu imprevisto E foi o que aconteceu O imprevisto foi lá A gente não esperava o imprevisto Perdemos lá Mas aí essa festa garantida O torcedor compareceu Hoje Ontem a gente teve uma reunião Com o Maurício Se não me engano O nome dele Doutor Maurício Doutor Maurício Alguém daqui de lá A gente não fez Postou Uma coisa lá Incentivou bastante A mim principalmente E aí a gente trouxe Pra dentro de campo E desde o primeiro momento Que a gente Entrou em campo A gente procurou dar o melhor E a gente mesmo Dentro da gente Sabia que Aqui dentro de lá A gente não tinha feito Um bom espetáculo ainda Pra torcida Que compareceu Então hoje A gente entrou imbuído É hoje É hoje E tá essa festa maravilhosa Esse título É só 50% Tem mais 50% E domingo Estamos forte aí Pra começar Uma caminhada novamente Joga mais Com tranquilidade agora Não mas Entre a gente Não tem tranquilidade não Dentro de campo Quando a gente Entra dentro de campo A cobrança é a mesma Independente de estar Já na final ou não Mas no segundo turno A gente tá forte aí também Ok Este o Giovani Você pode falar com o Nazareno Depois é que a gente Escoda o craque da decisão Enquanto o Buira Buira vai chegando Vou chegar no Nazareno aqui É que dá um corte aqui Vamos lá Sem parar aqui então Vamos chegar no Nazareno Já tá falando aos colegas aqui E ouvir o técnico Campeão do primeiro turno Foi essa aí Vai ter que ter uma final E a gente tem que estar atento Poucos fariam o que eu fiz Essa semana Você perder um jogo lá Chegar aqui Dispensar quatro jogadores Na semana de final Mas atitude Isso tem que ser tomado E a minha função Faz parte disso aí Quando precisar cortar da carne Tem que cortar Oxigenar o grupo Fazer mudanças Que façam o grupo Voltar pro foco Então Nós tivemos atitude Que poderíamos hoje Estar sendo criticado Aqui Corneteado Como diz na gíria de futebol Mas É sempre assim Jogar depois é fácil Jogar antes Tem que estar preparado Pra fazer E a gente fez Com muita consciência O que estávamos fazendo As vindas e as saídas Pra deixar o Inter Mais forte pra essa final E agora também Estamos procedendo aí Temos aí a chegada Do goleiro Renan Eu ainda tenho Algum ajuste ainda pra fazer aí Duas peças ainda devem chegar A cidade até sexta-feira Pra compor esse grupo forte Que nós vamos ter Pra brigar pela conquista Do segundo turno Primeiro parabéns Nazareno Pela conquista O objetivo foi alcançado E agora Jogar um segundo turno Com a tranquilidade De já estar na final Com certeza Eu passava pra eles Nós não podíamos dar O Jaraguá Essa situação De jogar Froxo O segundo turno Nós tínhamos que ter Esse do nosso lado Não por jogar frouxo Mas pra botar pressão neles Porque mesmo que você Chegue numa final De segundo turno O adversário Que chegar contigo Vai ter que te ganhar Três vezes e meia Pra levar o título Então vai ter que te ganhar Numa final de turno Duas vezes E vai ter que te ganhar De novo numa final Então a gente colocou Digamos assim Uma mão Vamos trabalhar agora Pro segundo turno Colocar outra mão na taça Com as dispensas Mais jogadores Podem chegar É isso mesmo Pro segundo turno Tem um planejamento De mais duas peças Mais dois jogadores Mais dois jogadores E posições É posição importante O ataque precisa ser Ainda reforçado Não podemos viver do brasão E o Gustavo Hoje só Que pra jogar um jogo inteiro A gente viu Não resistiu As vezes quando o Nazareno Bota no segundo tempo Muita gente fala Porra, mas por que não entra comendo Lá no dia do gol Lá tinha um monte de gente Escalando o Gustavo Diniz Mas não sabe como a gente Administra o problema Quem vem aqui no dia a dia Que sabe o problema Ah, pra nós Todos nós estávamos lá Então a briga é assim Quem está aqui no dia a dia sabe Então precisa Ficou provado hoje Que precisa de mais Mais carga, né Mais volume Para dar mais trabalho Para os adversários É uma questão de postura, né Se a postura de todos Estiver adequada Tudo segue normal Se a postura For detectada De maneira incorreta E fora de foco Deve proceder Ok, esse o técnico Nazareno Silva Tá aqui o presidente Aqui o Zezé Antônio Armindo, né Deixa eu posicionar O presidente aqui De frente pra nós lá Vê se o Miller Foca nós lá Tranquilo de buena Um belo Sobretudo aqui O frio não atrapalhou E o Internacional É campeão do túneis até O calor Mas esse calorão Que tá deu em nós Agora com esse frio Foi o Brazão Deus calorou em nós O Brazão mostrou Pro que veio também Sagarizaram a tora Estão todos parabéns Sensacional Sofrida Como acontece Com o Internacional mesmo As coisas sofridas Só no sofrimento, né Sofrimento que é que é legal Uma grande vitória E tá aí o Internacional No final Rumo A segunda divisão lá Tranquilo E o público, né Presidente Sensacional Eu vi aqui famílias Com crianças Num frio desse Apesar do frio Tudo aí Tá aí essa moçada Uma torcida maravilhosa Você vê quatro mil E poucas pessoas aí Com um frio tremendo Desse aí Mostrando que o Internacional Por que o Internacional veio Você teve a emoção De ser campeão Dentro de campo Agora como presidente Do clube, hein Zezé Também Uma emoção de redobrada Estava assistindo o jogo Lá em cima com o Anacleto E nós comentando com ele Pô, Queijo É duas emoções tremendas Que nós estamos sentindo, cara É essa Dentro do campo E agora fora do campo Uma coisa sensacional, gente Sensacional Coração aguenta, Zezé Pô, coração tá forte Não, sem dúvida nenhuma Nós temos coração na boca, né Mas faz parte Faz parte pra quem ama Essa coisa Chamada Internacional aí O cara tem que tá com coração na boca mesmo É isso aí, ó Emocionado, Zezé, hein Meu companheirão aqui A Charles Neves Que homem O homem dos recados Das mensagens Missão cumprida, né Dever cumprido Uma beleza Mais de 4 mil acessos Vitória do Internacional 2x1 Título do turno Um tempo que a gente não tinha Uma noite tão boa na Charles É verdade Apesar do frio aí Não espantou o nosso público O nosso torcedor é fiel ao Colorado A gente esperava aí um grande jogo Que o Inter tava devendo Essa boa atuação Pro seu torcedor E eu acho que nessa noite Com essa conquista do título Com essa bela atuação que fez Conquistou de vez O coração do torcedor Lajiano Beleza Domingo O Internacional joga aqui Contra o Bolivianal No jogo Primeiro jogo do retorno Internacional e Bolivianal Tá certo? Chega aqui, Souza Souza aqui E olha No Facebook A gente Eu li hoje Ontem, né Chega aqui, menina Betânia Muitas mensagens, né E o que tinha de gente O que tinha de gente Duvidando Aqui embaixo, Betânia O que tinha de gente Duvidando O Boeira Do sucesso do Internacional Hoje Era uma grandeza, né Porque o que tem de Cordeteiro Eu vou te contar As pessoas torcem mais Pro cavalo Do que pro gaúcho, né É isso aí, Armindo Mas a resposta foi dada Hoje Estouramos na audiência Uma audiência fantástica O pessoal tem a credibilidade Já respondida Pelo internauta, né Que não é Telespectador É internauta O internauta tá acessando Em qualquer lugar do mundo A imagem TV E essa resposta tá vindo É maravilhoso É muito Gratificante pra nós Que estamos iniciando Esse trabalho com o Miller É um pioneiro E como sempre Vai dar certo Já está dando certo Souza, obrigado hein Pela participação Souza que Tá lá na rádio Bandeirantes De Tubarão Souza é o cara Souza, filho Tio Vida aqui O pessoal chama de Tio Vida Porque que abridou O estado de Tio Vida Foi esse cara aqui Souza, filho Foi uma satisfação em ver Inclusive uma placa No portão Nos fundos Aqui do estádio E quero convidar você Então internauta Pra amanhã acompanhar Criciúma e Atlético Mineiro Pela 1090 Estaremos lá No Heriberto do Rio Narrando esse jogo E eu quero mandar um abraço Pro Eduardo O Ventura Que esteve conosco E todos esses Um acesso E parabenizar realmente O Miller A Imagem TV Por essa Esse show de imagem HD Aí pra todo o país Aí o mundo Parabéns E com o Armindo Narrando E o Boeira Que foi a satisfação E revelo Aqui Eu lembro do Souza Quando eu digo Que o Antônio Armindo Souza Filho Amarildo Volpato Elcio José São pessoas Que roeram o osso Do Internacional E o Souza Uma vez Teve Ele saiu daqui Da gabine Da rádio Foi lá no vestiário Cobrar dos jogadores Mais esforço Mais empenho Porque o Internacional Estava capengando Pelas tabelas Você já chegou A esse ponto Pelo Internacional Com certeza Com certeza A gente fez muito Pelo Internacional Trabalhamos bastante Pra tentar Poder esse time Inclusive Quando o Inter caiu Eu estava transmitindo aqui Foi a minha gota d'água Daí eu parei De fazer o jogo aqui Porque eu não aguentei mais Quando nós Ganhamos uma prorrogação Do Joaçaba Isso na segunda divisão E perdemos Daí na prorrogação Por 3 a 0 Foi onde O Internacional Caiu pra terceira divisão E está tentando subir Até agora E eu quero Parabenizar Inclusive a você Armindo Que hoje está Lá E está Jair Fazendo futebol O time dele Classificou lá O meu não O Marcílio O Marcílio Eu sou do time do presidente Eu sou do time Foi uma coisa boa É o Inter de Lages É o Marcílio O time do presidente Havaí Figueirense Tudo bem Vocês voltam pra segunda O ano que vem Não tem problema O ano de 2015 Vocês estão na segunda De novo Não tem problema O Marcílio Dias Sempre foi assim E o meu time Onde o Tubarão Não classificou Mas a gente sabe Mas a gente sabe Que é um esforço danado A Lulicão O presidente Tem o Ercílio Luz Lá também Quero mandar um abraço Pra essa geração Que estão ouvindo a gente E amanhã nós vamos De Criciúma Quem sabe O Criciúma se reabilite Amanhã contra o Galo E dê pene Lá no Heriberto Rilson Muito bem Então nós vamos embora Agradecendo a todos E vamos Vamos Não Só um pouquinho Gosto pra tirar Essa camisa aqui Que não é tua Você vai tirar Vamos 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 fazer a troca De jaqueta aqui Tá certo Só o Miller Que ficou com a dele O resto tá trocado aqui É Pois é Mas a minha tá lá Que me pegaram A minha jaqueta E me deixaram com essa Pra não passar frio É Mas a minha tá ali Que eu vou trocar ali Pessoal Um grande abraço a todos E domingo tem mais Tem mais Miller domingo Inter e Volumenal E olha Internacional Não pode Frouxar Não ganhou o campeonato Ganhou só A metade dele Falta a outra metade Tchau pra vocês